Paz e luz, muita paz, muita luz no teu caminho. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus te ilumine, te abençoe, te dê muita bênção. Mandamos um abraço todo especial para a Oneida, Daniel. Mandamos também um abraço para Tomásia, Val, seu irmão. Deus vos abençoe, estamos orando por você. Israel, Ester Novaes e também Yolanda. E todos vocês de perto e de longe, né Sidney? Estamos sempre em contato um com o outro. Deus vos abençoe. E todos vocês que quiserem entrar em contato comigo, liguem para mim, mandem seu torpedo e-mail e eu vou ler, tá bom? Paz e luz sobre você. Vamos falar sobre a realidade da fé que pode determinar as coisas. Você, pela fé, pode determinar as coisas. Determinar as coisas não é determinar Deus, é determinar em nome de Deus. Como Jesus fez. Passou pela árvore sem frutos e Ele determinou. Que ela nunca mais nascesse fruto. Ele fez isso para que todos contemplassem o poder da fé e da determinação. Quando os discípulos se admiraram, Jesus falou, não se admire não. É como aqui no Nordeste, né? Jesus no Nordeste, não se admire não, menino. Não se admire não, viu? Não se admire, Jesus falou. Porque se você tiver fé, do tamanho de um grão de mostarda, você pode fazer isso e pode fazer muito mais. Você pode ordenar para os montes se jogarem no mar e os montes vão te obedecer. Será que Jesus é mentiroso ou tudo isso é só simbolismo? Isso é verdade. Se nós tivermos fé, podemos ordenar coisas na nossa vida. Através da nossa língua, da nossa autoridade, da nossa fé. Você pode determinar uma bênção na sua vida. Eu determino um casamento na minha vida. Eu determino um bom emprego, eu determino uma boa profissão. Eu determino um trabalho por conta própria. Eu determino usando o poder da palavra de Deus que está aqui nas minhas mãos. Você pode determinar as coisas. Você pode determinar as coisas. Está na Bíblia que as palavras têm poder para mudar o curso da vida. Tiago capítulo 3. O poder da vida e da morte está na língua, diz em Provérbios 28. Então, meu amigo, minha irmã, que está me assistindo nesse momento. Você não pode ser mosca morta. Ou seja, algo me leva, algo me traz. Algo me leva, não. Você tem que determinar as coisas em nome de Jesus. Às vezes, na raiva, as pessoas determinam a coisa errada. Determina que a filha vai ser prostituta. Determina que o filho vai ser ladrão, bandido. Você vai ser um bandido. Você vai ser uma prostituta. Você vai chorar. Você vai sofrer. Isso é coisa do diabo. Isso é maldição. Chegou um momento, na raiva, você diz as suas verdades. Não precisa desejar o mal. Sentenciar. Desejar que vai acontecer isso ou aquilo. Você tem que desejar coisas boas. Você é da luz. Você pode dizer, em nome de Jesus, a minha vida vai dar certo. Eu vou conseguir as coisas. Eu vou ser feliz no casamento. Eu vou ter meu filho. Eu vou engravidar. Minha barriga vai crescer. Eu vou pegar. Vocês vão crescer. Eu vou pegar os meus filhos. Ele vai amamentar. Eu determino isso. Isso aí para a luta. Para a briga. Porque esse mundo aqui é uma luta. É uma luta de administração. Você tem que administrar uma empresa chamada eu. Eu limitada. Não é nem S.A. Eu limitada. Como é que vai a sua vida? Você tem que usar o poder da palavra de Deus. Você não vai determinar Deus. Mas, pastor, se isso não for da vontade de Deus. Se aquilo não for, pastor, se aquilo não for. Uma menina chegou para mim com mais de 50 anos. Mas, pastor, se não for da vontade de Deus eu casar, meu pai. Eu digo, ah, minha amiga, você já está passando do tempo. A vontade tem que nascer em você. Tem que vir de dentro de você. Deus não vai. Quem vai casar não é Deus. Quem vai casar é você. Então, você tem que dar os primeiros passos. Escolher seus partidos. Lutar. Pedir a benção de Deus. Alimentar os camelos. Como a menina fez, a esposa de Isaac. Agradar o velho. Que pediu água para ele, para ela. Então, ela fez de tudo. Porque ela sabia que aquele cara, aquela alma queria reza. Ela sabia que aquele cara veio fazer alguma coisa ali. Ela não era uma besta. Ela disse, eu sou Sarah, eu não sei de nada. Eu sou fulano, eu não sei de nada. O pessoal da Bíblia não era assim. Jacó também não era. Eu sou Jacó. Eu não sei de Isaac. Eu sou Isaac. Eu não sei de nada. Quem sabe é Deus. Ao contrário. Você vê esses caras determinando as coisas. Quando chegou o tempo, Abraão viu que seu filho chegou na idade de casar. Então, Abraão disse, vai, Eliezer, vai buscar uma esposa para o meu filho. Vai buscar. Vai buscar uma Rebeca para ele. Vai buscar uma costela. Mas ele devia ter. Eu sou o pai da fé. Deus vai te trazer. Aí eu vou ficar aqui na minha tendinha. Isaac vai ficando velho. Eu vou ficar aqui. E depois, quando Deus quiser, vem uma menina bonita e cai de paraquedas aqui. E a gente casa tudinho. Chegou a idade. Isaac já é homem feito para ser de mulher. Precisa casar. Precisa ter filho. Você sabe. Tem que saber. O tempo. Tempo que você tem. O tempo determinado da sua vida. Ah, um tempo para tudo. Todo propósito debaixo do céu. Ah, pastor. Deus não mandou ainda porque não é da vontade dele. Você procurou? Não. Procurei não. Porque se eu procurar, eu não tenho fé. Isso não é fé. Fé é o contrário. É você procurar e determinar. Pastor, se você procurar e der errado, deu. Se der errado, deu. Tudo no mundo pode dar certo. Tudo no mundo pode dar errado. Nesse negócio dos crentes. Chegou um pastor para mim e disse. Pastor, eu não vou casar fulano. Eu arrumei um casamento. Um casal me pediu a bênção. Eu ajeitei o casamento dos dois. E levei para outro pastor fazer. Que a igreja dele era bem bonita. Então eu levei. E ele disse para mim. Não caso. Só caso se eu tiver certeza que eles vão ser infelizes. Mas o pastor novo é assim mesmo. Às vezes ele se incha. Não é desmerecendo ninguém. Mas eu cheguei para ele e disse. É assim. Eu sou não vai casar ninguém. Ah, porque eles são recém-convertidos. O outro não é muito crente. Eu não vou casar não. Me aconselharam que eu não casasse. Porque eu não tenho certeza que eles vão ser felizes. Quem é que tem certeza? Você pode determinar. Pode ter fé. Mas na verdade. Não fingir dos ovos. Ninguém tem certeza de nada nesse mundo. Então não casou. Mas eu disse que não tem nada não. Aí eu fui para outro pastor. Pedi a igreja dele emprestar de caseiro. O casal estão até hoje casados. E bem casados. E felizes. E eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu amigo. Você tem que determinar a sua vida. Profetizar. Os demônios profetizam. Quando a gente ora pela pessoa. O demônio manifesta. É. Eu vou destruir. Eu vou matar. Se você disser. É. Não. É. É. Não vai mais destruir. Não vai matar. Ele está arrependido. Vai para o inferno. E ele vai. Meu amigo. Reaja. Você pode determinar. É hora de determinar e agir. Eu vou ser meu patrão, pastor. Eu vou ter uma empresa. Então uma empresa de quê? Eu vou ter uma granja. De fazer galinha. De ter galinha. Para matar o matador. Então vão começar a comprar galinha. Vão começar a comprar os equipamentos. Pastor, mas eu não tenho de nada. Compre um parafuso. Você tem fé? Compre um parafuso. Né? Eu conheço gente que começou a comprar pelos pneus do carro. E depois comprou o carro na sucata. E hoje tem carro novo. Foi subindo, 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 subindo. Você tem que determinar. A Bíblia manda você determinar. Olha, em Ezequiel capítulo 37. Fala sobre o vale dos ossos secos. E Deus falou para Ezequiel. Profetiza. Profetiza para os ossos secos, Ezequiel. Você tem que profetizar. Pastor, minha vida está parada. Mas ela vai sair. Ela vai dar certo. Vai dar certo. Não é você gerar uma insatisfação louca. Ou seja, você mora em uma casa pequena. Que é uma casa grande. E você vem da casa pequena. Antes de comprar a casa grande. Está errado. A alma é com inteligência. Com sabedoria do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, minha irmã. Meu amigo. Que está me assistindo nesse momento. Eu vou dizer para você. Que você tem um poder enorme dentro de você. Você não usa se você não quiser. É a sua fé. Você pode fazer os montes saírem do lugar. Montes dos problemas. Das aflições. Você pode mudar o curso da vida. O curso natural é que você se lasque. Então você não vai. Eu digo, não. Eu vou vencer. Eu vou por ali. Força espiritual. Força mental. Força da fé. De dentro de você. Profetizando. Falando palavras abençoadas. Aí você pode determinar. Mudar o rumo da sua história. Mas se você ficar. Coitadinho de Deus. Eu sou uma lascada mesmo. Eu sou uma pobrezinha. Olha. Não desista não. Se você sofreu até hoje. Você tem que profetizar contra. Dizer. Eu não vou. Eu não vou ficar na lama. Eu vou sair. Vou vencer. Eu vou vencer. Porque Deus é Deus. Eu tenho fé nisso aqui. Na Bíblia. E isso aqui não é só papel e tinta não. Isso aqui é poder de Deus. A Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus para transformar realidades. É o cara sair de ser catador de latinha e tornar um sucateiro. E ter dinheiro. E ter força. E ter felicidade. E ter esposa. E ter filhos. É você que tentou várias vezes engravidar e não conseguiu. Fez até inseminação artificial. Nem mundo de método diz que você não engravidava. Mas você vai para outro médico. E você vai para outro. E para outro. E para outro. Até achar um tratamento que dê certo. E nós temos que agir na matéria e no espírito. E você vai com o coração valente. Vai dar certo. Vai dar certo. Pastor. Eu namorei com o Otânio. Com o Benedito. Com o Ciclino. Fulano. Eu namorei com o batalhão inteiro do exército. Da polícia militar. Da aeronáutica. Tem mulher que é assim. Namora. Mas não tem problema não. Assim para morrer é começo. Namorar demais não traz felicidade para ninguém. Ter o seu homem traz. Aquele cara que você diz. Isso aqui é meu marido. Né. Então. Mas pastor. Eu namorei com o batalhão todinho. Do exército da marinha da aeronáutica. E não encontrei um homem para mim. Você vai encontrar. Pastor. Eu já desisti. Não desista. Determine. Determine para os ossos secos reviver. Determine para essa árvore maldita secar da sua vida. Árvore da doença. Da solidão. Você pode. Você vai conseguir. Se acorda em nome de Jesus. Usa a tua agressividade e a tua fé para determinar. Vou conseguir. Eu vou conseguir. Dane-se o diabo. Se ele não sair da frente eu passo por cima dele. Se ele não sair da frente eu passo por cima dele. Dane-se o cão dos infernos. Porque Jesus morreu na cruz para eu ser feliz. Sabe qual é o problema de muita gente? É porque não acredita mais na felicidade. Pastor. Jesus vim tanto que eu não acredito mais. Então não vai ter. Só é feliz quem acredita nela. Mas se você acreditar minha irmã. Você vai ser feliz. Pastor. Eu já estou com 60 anos. Não consegui nenhum namorado. Consegue agora. Você perdeu muito tempo. Não volta mais. Mas você consegue agora. Minha irmã. Use a sua fé. Essa força de dentro de você. Que sai da palavra de Deus. Eu vou determinar pastor. Tem alguns crentes que dizem. Eu não posso determinar não. Quem determina é Deus. Você pode determinar sim. Jesus Cristo disse. Se você tiver fé. Esses caras são surdos. Se você tiver fé. Você pode fazer isso e fará muito mais. Está aqui na Bíblia. Ou Jesus é mentiroso ou a gente não sabe o que diz. Está aqui. Você pode fazer uma árvore secar. Tem gente que for uma criança adoecer. Tem gente que faz um passarinho morrer. A inveja. Uma árvore murcha. Eu conheço uma velha aqui no sertão. Que se ela olhar para a árvore. É todo mundo com medo dessa mulher. Quando essa mulher passa na rua. Todo mundo fechando as portas. Porque se ela olhar para o gato. O gato adoece. E se ela está usando fé. Ao contrário. Ela está usando uma fé. Uma fé negra. Ela olha e. Se admira. Se admira. Pode notar que o gato vai adoecer. Se não cuidar logo morre. Começa a dar logo uma dor de barriga. Que ela atinge alguma coisa. Mas o sangue de Jesus tem poder. Essa energia que ela usa negativa. Ela podia usar ao contrário. O gato estava doente. Ela diz. Em nome de Jesus. E o gato fica bom. Você é. Aqui já mente não tinha. Essas mulheres que oravam pela criança. A graça que era boa. Hoje tem pessoas que curam. Existe sim. É o poder da fé. Do dom. De Deus. Quando você determina. Com toda a fé do seu coração. Você é capaz de determinar. Com toda a fé do seu coração. Você é capaz de enfrentar os seus problemas. Você é capaz de lutar. De enfrentar essas macumbas. Que fizeram para você. Essas invejas. Você é capaz. Se você não é capaz. Jesus te faz capaz agora. Eu digo para ti. A força de Deus está sobre você. E você pode vencer. Minha irmã. Você pode vencer. Você pode passar por cima desses demônios. Tudinho. E vencer. Na cara de pau. E esses caras que querem ver a tua derrota. Eles vão ver a tua vitória. Não é ser religioso não. Eu sou religioso. Tem muito crente. Muito católico. Que é religioso demais. Mas tem que usar a fé. Não é errado não. Mas assim. Cheio de dogmas. Quando eu falo religioso demais. Cheio de dogmas. O importante é a fé. Meu irmão. É a fé. Que vai lá e diz. Se eu for curado. Eu vou lá naquele monte. Que o pastor Joilson ora. E eu vou agradecer a Deus. Se eu tiver um filho. Eu vou apresentar. Em cima do monte. Lá em cima do monte. Lá do pastor Joilson. Lá na Serra do Caboclo gigante. Se eu tiver fé. Olha. Eu vou fazer isso. Faça um voto a Deus. Faça. Oferendas ao Senhor. Quebre isso. Aqui. Toda sexta-feira. A gente faz uma quebra de macumba. De maldição. Entra em contato com a gente. E a gente faz isso com você. Veja aí o vídeo. Bem cumbas. E você vai ver. E entender. Como é que a gente faz essa quebra de maldição. Eu quero dizer para você. Que muita coisa depende da sua fé. Se tudo dependesse de Deus. Você e eu estaríamos numa boa. Só lazer. Crescendo. Mas nem tudo depende de Deus. Depende da sua fé. Quantas vezes Jesus Cristo disse. A tua fé te salvou. Vai em paz. Quem tem fé vai em paz. Se você tiver fé. Você vai em paz. Você vai viver em paz. Você vai ter seu marido em paz. Eu profetizo. Tem muitas irmãs que eu estou orando aqui para casar. Não é Carla Camila? E eu vou para o seu casamento. Eu vou para o casamento dessas pessoas que estão aqui no livro da bênção. E querem se casar. Eu vou sim para a empresa que Lindeberg está abrindo. Que Israel está abrindo. Em nome de Jesus. Eu vou sim. Lindeberg de São Paulo. Israel de Londres. Eu vou visitar a empresa de vocês. E vocês vão ser prósperos. Porque o espiritual faz a diferença. Eu abençoo vocês. E seco todo o mal da vida de vocês. Árvores de macumba. Árvores de inveja. De demônios hereditários. E eu digo. Seque-se. E não produza mais fruto em vocês. E ela vai secar. Em nome do Senhor Jesus. Determine meu irmão. Não fique só reclamando da vida não. Determine as coisas. E elas vão acontecer na sua vida. Determine para os seus filhos. Meu filho vai ser uma bênção. Meu filho vai ser isso. Meu filho vai ser aquilo. Trabalhe todo filho dar. Não precisa você estar criticando. Se lastimando. Ah meu Deus. Como eu sofro. Aquela penúria toda. Não. Determine. Não é Lourdes Terto. Eu determino. Dona Lourdes. Em nome de Jesus. Que você vai ter sua clínica. Eu determino para todos vocês. Que estão aqui no livro da bênção. Vocês vão vencer. Deus vai chegar lá. Eu determino. Seco toda a árvore maldita na sua vida. Aquela árvore que Jesus secou. Representa o que? Representa todos os males que nascem na vida das pessoas. Como plantas daninhas. Cheias de espinhos. Que ocupam espaço. E nada não traz de benefício. Mas Jesus secou aquela árvore. E ele disse que nós poderíamos fazer a mesma coisa. Nós poderíamos fazer a mesma coisa. Você pode determinar a sua vida. Vá determinando. Vá falando. Vá falando. Fale o que é bom. E o que é bom acontece. E assim Deus fará na tua vida. Pega essa fé. A fé é a religião. Não é só aquela vírgula. Tio. Não é Yoshua. É Shoshua. Isso aquele lá. Aqueles negócios mesmo de doutrininha. Ai. Pode usar brinco. Não só de um lado. Não pode usar batom. Só metade da boca. Isso são dogmas. A fé verdadeira é aquela que muda a sua vida. É aquela que você é um varredor de rua. De repente você passa a ser dono de carro de limpeza. Sim. E mesmo que você seja da rua mesmo. Você seja feliz. Bem organizado. Organizando a sua casa. A sua fé. A sua família. E sendo feliz. Eu te abençoo. Em nome do Pai. Do Filho. Do Espírito Santo. E no final agora dessa palestra. Eu determino. Benção da tua vida. E seco toda a árvore maldita da tua vida. E as árvores benditas vão florescer. No teu viver. Paz e luz. Muita paz. Muita luz no teu caminho. Determine a vida. Determine com fé. Determine. Determine. Amém? Paz e luz. Paz e luz. Muito obrigado por você assistir. O canal Joilson de Assis. Que a graça de Deus esteja sobre você. Te abençoando. Te iluminando sempre, sempre, sempre. Obrigado. Viu? Um abraço aqui do pastor Joilson de Assis. Muito carinho. Muito amor no Espírito Santo. Sejam transmitidos nesta hora. Para você. Aonde você estiver. Chegou a hora de nós pedirmos a Deus sabedoria. E esta oração que eu vou fazer com você. Eu gostaria de lhe convidar. Para no mínimo. Três vezes por semana. Pedir. A Deus sabedoria. Nós não devemos apenas. Criar uma ideia de mudar. Mas mudar de verdade. A nossa fé. Ela é capaz de trazer. Até nós. A sabedoria dos príncipes. A sabedoria dos grandes da terra. Conhecimento. Forma de se relacionar. De crescer. Deus pode dar para você. Pastor, mas eu não sei nem falar. Pastor, eu não sei nem ler. Deus transforma você num doutor. O Espírito Santo de Deus. Que está dentro de você. Uma parte de Deus. Que está dentro de você. Ela pode gerar. Energia. Sabedoria. Conhecimento. Não para você se sentir melhor do que os outros. Mas para você ser útil. A Deus. E a sociedade. Ore comigo. Diga assim. Senhor meu Deus. Me dai sabedoria. Conhecimento. Sabedoria de procedimento. Sabedoria do Espírito Santo. Me dai sabedoria, Senhor. Me dai sabedoria, Senhor. Eu faço esta oração. Com o pastor Joilson de Assis. E te peço neste momento. Sabedoria. Para proceder. Para agir. Para fazer ou deixar de fazer. Para permitir ou não permitir as coisas. Sabedoria no meu caminhar. Me faz enxergar. A luz da tua sabedoria, Senhor. Me faz enxergar. A luz da tua sabedoria. Me faz enxergar. A luz da tua sabedoria. Eu quero ser inteligente, Senhor. Me torna mais inteligente. Não somente aos meus próprios olhos. Mas uma inteligência de procedimento. De reação. Uma inteligência reativa. Emocional. Dai-me inteligência emocional. Dai-me inteligência reativa. Dai-me inteligência, Pai, lógica. Dai-me inteligência emocional. Em nome de Jesus. Eu oro com o pastor Joilson. E eu faço com ele agora uma igreja. Somos dois. Como a tua palavra é tinta e papel. Esse vídeo. Ele está orando comigo agora. E eu estou te pedindo. Me dai sabedoria. 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 Sabedoria. Me dai sabedoria. Do teu Espírito Santo. Eu necessito de saber. Eu necessito de ter uma inteligência aperfeiçoada. Eu preciso de mais QI. Preciso de mais lógica emocional. Preciso de mais inteligência de procedimento. Pai. Eu te peço isso neste momento. Junto com o pastor Joilson de Assis. Com toda a força do meu coração. E para isso eu oro um Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos. A quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Para todos sempre. Amém, amém, amém. Respire fundo assim e diga. Deus. Me dai sabedoria. Espírito Santo. Me dai sabedoria. Amém. Eu quero. Pedir para você orar sete vezes essas orações. Sete vezes. Sete dias. E se você gostar. Repete mais sete. E se gostou. Repete mais sete. Até completar vinte e um. São os vinte e um dias de Daniel. De oração. Pedindo sabedoria e conhecimento a Deus. Paz e luz. Coloca aqui nos comentários do vídeo. Pastor, eu estou fazendo a oração. Já fazem sete dias. Pastor, eu estou fazendo a oração. Já fazem quatorze dias. Pastor, eu estou fazendo a oração. Já fazem vinte e um dias. E você vai notar. Vai perceber. Que esses vinte e um dias. Vão fazer uma diferença muito grande. Peça constantemente a Deus sabedoria. Conhecimento. Bociso. Bom entendimento emocional. Boa inteligência em todas as áreas. E Ele vai te dar. Porque aquele que tem falta de sabedoria. Peça. Que Deus dá. A Bíblia diz. E dá abundantemente. Deus é o Deus da sabedoria. Sabedoria seja no teu coração. Se inscreva no nosso canal. Se não for inscrito, se inscreva. Tá bom? Paz e luz. Muita paz e muita luz. No teu caminho. Muita sabedoria. Na tua vida. Paz e luz. Muita paz. Muita luz. Muita luz no teu caminho. Eu te abençoo. Em nome do Pai. Do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seja bendita, bendito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ao Deus Todo-Poderoso. Seja honra, a glória e o poder. Se inscreva no nosso canal. Tem aí em cima o nome. Inscreva-se. Você clica. Você escreve. Passa a ser uma espécie de membro virtual. Da nossa igreja virtual. Eu quero ser o seu pastor virtual. E você pode entrar em contato conosco lá. Você escreve. Você se inscreve. E onde você vê o nome Joilson de Assis. Você clica. E você vai para o site no Youtube. Só Joilson de Assis. Aí lá. Tem quase 1500 vídeos. Estudos, comentários, palestras. Aí você olha, escolhe. Coloca no busca. Um tema. Aí vem os vídeos que fala sobre o tema. E também você vai encontrar livros meus. Como Evitar Problemas. É um livro que foi um anjo que citou para mim. Você vai gostar muito desse livro. Tem o link lá. É só clicar. Vai para o livro. Tem o livro Enigma dos Sonhos. Que é um sucesso. Mais de um milhão de leitores. E tem outros que são livros de romance e história. Já que eu escrevo livro de romance e de história. Lá tem Bahia dos Holandeses. Que é um romance que conta a história dos holandeses. Na Paraíba. No Brasil. Tem o Riacho das Quengas. Que é um livro que conta a história da colonização de Campina Grande. E de uma prostituta. Que antigamente quando a moça se perdia. Era jogada na casa das quengas. Que é o prostíbulo. É uma história muito dramática. Dá um filme maravilhoso. Pois bem. Vamos falar hoje sobre um poder enorme. Que o Senhor Jesus te deu. Esse poder que tem dentro de você. Foi Deus que te deu. E você pode usar para o bem. Ou para o mal. Ou seja. Pastor. Que poder é este? Que forma de força é essa? Que tem dentro de mim? Que eu não sei usar. Como despertar essa força? Como canalizar? Uma certa vez Jesus Cristo foi passando. E ele encontrou uma árvore. Ele olhou logo se a árvore tinha frutos. Não tinha. Porque não era época de frutos. Porque ele não ia fazer isso com a árvore com frutos. Então ele olhou, viu. E disse. Nunca mais nossa fruta em ti. Aquela árvore secou. Os discípulos olharam e ficaram. Mestre. Incrível. Isso é incrível. Puxa vida, mestre. Como é que é isso? Aí Jesus Cristo olhou para eles e disse. Se você tiver fé. Tamanho de um grão de mostarda. Você vai dizer para este monte. Você vai fazer isso que eu fiz. E vai fazer coisas maiores. Você pode até dizer para aquele monte ali. Sai dali e se joga ali. E o monte te obedecerá. O que será que Jesus Cristo estava querendo ensinar com essa ação? Ele estava querendo mostrar um grande poder que existe dentro de você. Que eu vou falar agora. Que é o poder da fé e da imaginação. A imaginação e a fé andam juntos. E às vezes se confundem entre si. O que é imaginação e fé. E que a fé utiliza a imaginação. Como campo de visão. Então. Veja que Jesus Cristo não falou. Se você tiver fé. Orar ao Pai. Fizer isso. Fizer aquilo. Chamar pastores. Não. Ele disse. Se você tiver fé. Você vai dizer. Para este monte. E o monte vai te obedecer. Ou seja. Não vai obedecer a Jesus. Não vai obedecer a Deus. Não vai obedecer aos anjos. Não vai obedecer a você. Que força é esta? É a força da fé. E esta fé pode ser usada para o bem. Ou para o mal. Exato. Ou pode ser usada para curar uma pessoa. Ou pode ser usada para adoecer uma pessoa. Eu me lembro que eu estava com o pastor José Nildo. E em uma rádio. Uma mulher liga. Pastor me socorra. Eu digo. Pois não irmão. Irmão. O que é que a senhora está passando? Aí ela disse. É. Eu sou uma jovem. E o meu pastor. Mandou tomar conta da mocidade. Mas eu não quis. Porque eu não me sinto capacitada. Então. Ele disse. O pastor falou. Que Deus ia pesar a mão. E eu ia adoecer. E eu estou em cima de uma cama. Pastor. Me socorre. Pede perdão a Jesus. Aí eu notei logo. Que esse pastor. Ele usou a força que tem dentro dele. Para adoecer aquela irmã. Você está me entendendo? Não foi Jesus. Não foi Deus. Não. É uma força. É uma energia que tem dentro de você. Que você pode usar para a luz. Como também pode usar para as trevas. Essa força tem dentro dos anjos também. E Lúcifer. Que é o anjo das trevas. Usa para o mal. Ele usa e faz descer fogo do céu. Ele tem tanta fé. Mostrando que a fé é a base. Desses milagres. E faz descer fogo do céu. Ele crê que se estremece. Você pode usar esse poder que tem dentro de você. Para mudar a sua vida. A imaginação do homem. Comanda a vida desse homem. Quando o homem tem uma imaginação má. Essa imaginação faz com que a vida dele toda seja má. Quando o homem tem uma imaginação boa. Ele imita energia boa. E faz com que a vida dele seja boa. O problema é que nós somos invadidos. Diariamente por pensamentos negativos. E vivemos em uma sociedade super negativa. Que espera o mal mais do que o bem. E que são maus. Algumas pessoas são maus. Mas são demônios de carne. E o ser humano é atacado constantemente por negativismo. Terrível. Algo terrível. E ele passa a imaginar coisas negativas. Ser positivo não é negar a realidade. A realidade está aí. Ser positivo é através do poder da sua fé. Da sua imaginação. Tentar mudar as coisas. A mente comanda a vida. Se você tem uma mente pequena. Você vai ter uma vida pequena. Se você tem uma mente grande. Você vai ter uma mente. Você vai ter uma vida grande. E a sua vida vai ser maravilhosa. A sua vida vai ser maravilhosa. Quer mudar a sua vida. Quer causar a auto-libertação. Deixa Jesus libertar a sua mente. Tornar a sua mente mais ágil. E a sua mente mais ágil. Mais rápida. Mais inteligente. E positiva. Existem algumas pessoas. Existem algumas pessoas que a mente delas são podres. Tanto na área do pecado. Como na área do negativismo. São doentes mentais. O pior doente mental não é aquele que baba. Não. O pior doente mental é aquele que a sua mente é tão negativa. Que ela espera sempre o mal. Ela emite ondas eletromagnéticas do mal. Eu quero dizer para você. Você pode ter uma mente maravilhosa. Se sua mente é maravilhosa. Pode ser mais maravilhosa. Se você parar um instante. Um instante. Você sozinho. Ou no carro. Você para o carro num lugar. Não. Num lugar seguro. Num lugar que não chama a atenção. E você começar a imaginar a sua vida. Boa. Você está a pé. Imagina. Porque é um carro. Imagina você dirigindo um carro. Você. Está solteira. Solteiro. Imagina você com seu esposo. Fazendo comida para ele. Fazendo um almoço para ele. Você quer engravidar. Então você imagina você grávida. Imagina. Vá atrás de todo tipo de tratamento. Vá atrás do médico. Faça insininação artificial. Sempre usando o poder da fé. Eu vou conseguir. Chegou a hora que a chave entra na porta e abre. Eu vou tentar todas as chaves. Não é essa. Não é essa. Não é essa. Não é essa. Errei. Peraí. Volta. Não é essa. E continua até que um outro. Abriu. Empurra e entra. E seja feliz. Eu vim para que tenha as vidas. E vida com abundância. Satanás veio roubar. Matar e destruir. O Senhor Jesus oferece para você. Vida e vida com abundância. E essa vida. Ela começa aqui. As mentes das pessoas são muito turbulentas. Cheio de tribulação. Ah, pastor. Não existe nada bom. Oh, pastor. E tal. Né? Uma vez um amigo meu chegou e disse. Era bom que o mundo se acabasse. O mundo está terrível. Era bom que explodisse tudo. Aí conversando comigo ele levou uma topada. Esse cara reclamou porque levou uma topada. Ai que dor. Meu Deus. Ai que dor. No meu dedão. E eu fui lá. Acudia o dedo dele. Graças a Deus foi só a dor mesmo. Que dobrou o dedo. Ele disse. Olha. Se você está doido para que o mundo se acabe. Você não devia reclamar porque você topessou e feriu o dedo. Imagina um meteoro caindo na tua cabeça. Matando tua família. Teus filhos. Aí ele disse. Não. Deus me livre. Diga. Pois pronto. Deixa eu falar besteira. Então tem pessoas que são negativas de vida. Você quer casar. Aí chega uma pessoa e diz. Não. Não case não. Pelo amor de Deus. Porque ele é um frustrado. Ela é uma frustrada. Não é feliz. Ninguém sabe por qual motivo ela não é feliz. E ela quer repassar esse mal para você. Mas ela é minha amiga. Mas ela é uma frustrada. Não. Não faça isso. Pelo amor de Deus. E às vezes. Não faz por quê. Porque ela fez e não conseguiu. Você pode fazer e conseguir. Confia em Deus. E muda sua mente. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo é uma mente aberta. Evoluída. Veja que Cristo era mais evoluído do que os fariseus. Do que os saduceus. Que era a elite da época. Veja diferente. Tem gente que olha para tudo e só vê o erro. É a mesma coisa quando o marido. A mulher se arruma tão bonitinha para o marido. Bota perfume. Se ajeita. Bota cheirinho. Bota um brinco. Aí ele olha para a mulher. Olha, olha. A mulher está toda enfeitada. Aí só tem um detalhezinho no botão. Ele olha. Coisa feia esse botão. Quer dizer. Ele esqueceu de olhar o brinco. E elogiar o brinco. Esqueceu de olhar a roupa. E elogiar a roupa que ela passou tanto tempo se vestindo para ele ver. E foi achar um defeitinho desse tamanhinho. Para criticar. Dessa forma é a mente de muitas pessoas. Só vive criticando os outros. Quem vive criticando os outros é porque é derrotado. Pode olhar. É um derrotado. Quando não é derrotado na família. É derrotado na finança. Tem alguma derrota na vida dessa pessoa. Da mesma forma. É aquelas pessoas que vivem pensando negativo. Por suas experiências negativas. Ela tem uma experiência negativa. E logo ela construiu a filosofia de vida dela em cima daquele negativo ali. Né? Mesma coisa de um homem que eu encontrei. E ele falava as seguintes palavras. Diabo de mulher. Mulher não presta. Desgraçada. Assim que Deus fez Eva. Eva fez Adão sair do paraíso. Pensa em umas pestes. E eu conversando e tal. Mas tem coisas que eu não resisto. Eu fico olhando assim. Não resisto. Eu digo. Quer dizer que todas as mulheres são pestes. Desgraçadas. Tua mãe é? Aí ele disse. Não. Não. Espera aí. Minha mãe é diferente. Eu digo. Tua mãe não é mulher não. Tua mãe é um homem. E ali. Eu levei para o lado da brincadeira. Para não ficar sério. Todo mundo correndo. A turma. Porque ele queria pregoar. Essa ideologia idiota dele. Essa mente pequena dele. Baseada em frustrações. Que ele teve. E vai ter muito mais. Por que vai ter muito mais? Porque com a mente dessa. O cabra só presta para ter frustração mesmo. Mude a sua mente. Algumas pessoas mudam de religião. Sai do catolicismo. Vai para a igreja evangélica. Sai da igreja batista. Vai para a divinitista. Vai para a igreja maranata. Vai para a igreja fulana e tal. Vai para a igreja ciclana. Vai para a universal. Vai para a igreja mundial. Amém. São todas igrejas abençoadas. Mas. Às vezes o cara muda de igreja. Mas não muda de mente. Continuamente recalcada. Continuamente. Uma mente. Sem um equilíbrio. Uma mente negra. Cheia de ódio. E rancor de raiva. E aí surgiu agora. Esses criticadores de plantão. Críticos de plantão. Que só vivem criticando todo mundo. Você tem que se preocupar. É com a sua vida. E que ela seja transformada. E abençoada. Se Jesus e Oxua. Ramashi. Ramachó. For o nome. Amém. Que seja. Mas você tem que ter uma vida abençoada. Pelo. Pai das luzes. Como a Bíblia fala. O Deus Todo-Poderoso. O Shaddai. O Elion. São características do Pai. Senhor dos Exércitos. Então. Você tem que ter uma mente sadia. Uma mente aberta. Ah, pastor. Uma mente aberta é aceitar tudo. Não. É aceitar tudo. Mas é. Uma mente sábia. Uma mente clara. Tudo depende da forma que você vê. Da forma que você contempla. E às vezes nós não estamos pensando corretamente. O nosso pensamento está fundamentado em colunas rotas, pobres e fracas. Colunas ideológicas, pobres, satânicas. E isso é quem derrota as pessoas. Mais do que o satanás, quem derrota as pessoas são as próprias pessoas. E na autolibertação, eu quero que você, em nome de Jesus, procure mudar uma pessoa. Depois você vai procurar mudar os outros. Quem é essa uma pessoa? É você. Depois você vai mudar a sua mulher, seus filhos. Vai mudar os vizinhos. Vai mudar. E se você tiver uma mente sensacional. Como diz a Bíblia que Josué tem um espírito super interessante. Legal. A mente de Josué é uma mente legal. Você pode mudar a sua cidade. E pode até mudar o seu mundo. Basta um cara. Com a mente aberta. Com a mente forte. Com a mente positiva. Para que ele mude a história de uma nação. De um povo. Pense positivo. Pense que vai dar certo. Visualize. Use a sua imaginação. Pegue o seu filho e fique olhando para ele como se ele já fosse um médico, um doutor. Tivesse aquele negócio que o médico usa, que mede pressão, roupa branca. Pense na sua filha, uma mulher cheia de netinhos, feliz, e fale, profetize. Eu acredito que essas três coisas juntas. Eu acredito que essas três coisas juntas fazem muitas coisas. Eu já vi muitos milagres sendo feitas. Porque o caba tinha fé na imaginação e profetizava. Ele via. Ele acreditava. Ele não recuava. Parece que ele estava vendo o que ninguém via. Parece que ele estava vendo o que ninguém via. Por que ele usava o poder que estava dentro dele, da imaginação. E eu quero nesta hora convidar você para mudar você. Sábio como as serpentes, simples como as pombas. Porque nós estamos no meio de lobos devoradores. Você não pode ser crente ileso. Não sei de nada. Você tem que ser esperto, sabida. Estar sabendo o que está acontecendo. Estar atento ao que está acontecendo ao seu redor. A sua vida. Ver as questões do tempo, das visitações. E mudar a sua mente. Eu abençoo a sua mente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu abençoo a sua mente. Ah, pastor, mas eu sou teólogo. Ólogo, ólogo, ólogo. Eu tenho tantos cursos. Não quero saber disso. Não adianta você estar... Eu estou há 30 anos sentado na mesma cadeira. Depois do pastor, a quinta cadeira ali na igreja. 30 anos. E derrotado. Aí você tem que usar o poder que Jesus Cristo ensinou você a usar. Jesus Cristo ensinou que a fé tem tamanho. Tamanho do grão de mostarda. E comparou mais com o grão de mostarda. Que é deste tamanhinho. Deve existir algo dentro de nós que tem um tamanho. Que mede essa energia da fé. Jesus Cristo se admirou com algumas mulheres, com algumas pessoas. Nunca vi tanta fé em Israel. Jesus se admirou. Fé é convicção. É certeza. É saber o que você quer. É visualizar na mente coisas positivas. Agora, essa mesma força também é utilizada para o mal. Quando você consulta um homem que utiliza a magia. Ele vai usar essa mesma força. Ele vai ter certeza. Ah, o senhor fulano de tal. Eu quero que você mate fulano. Aí ele está certo. Traga aí um bode. Não sei o que lá. Não sei o que lá. Uma galinha preta. Não sei o que lá. Então, ele vai acreditar. Vai chamar a ajuda dos espíritos. E vai acreditar. Que aquilo vai acontecer e acontece. Tudo está no que você acreditar. Se você acreditar que o bem acontece na sua vida, acontece. Se você acreditar que o mal acontece, também acontecerá. Fuja do negativismo. Quando vier na sua cabeça pensamentos negativos. Você olha. Saia daqui em nome de Jesus. Porque eu sou positivo. Jesus é positivo. Jesus é sábio. Ele é claro. E essa força que Jesus Cristo ensinou você a usar. Está dentro de você. Desperte essa força dentro de você. Essa força que vem de dentro. Vem do Senhor Jesus. E não é do diabo, não. É do Senhor Jesus. Ah, se nós soubéssemos agir. E utilizar um poder chamado fé. Visualização na nossa mente. É a mesma coisa. Tem alguns pastores. Não é criticando. Mas assim, incentivando. Porque eles têm uma visãozinha bem pequenininha. Algumas irmãs bem pequenininha. Então eles vão continuar daquele jeitinho ali. Pequenininho, pequenininho. Porque a visão deles, ó. É pequena. Ah, pastor. Eu quero comer caviar. Eu vou pular logo para o outro degraus. Não é isso que eu estou falando. Preste atenção. Você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Pode ser alto como for. Você chega lá. Pode ser difícil como for. Você consegue. Deus está com você. A sua fé está com você. Para você usar. É uma espada. Usa ela. É um escudo. Usa essa fé maravilhosa que existe de você. A maioria das pessoas pensa que fé. A minha fé. Eu sou batista. Eu tenho a fé nos dons e tal. Não. Isso aí é um outro tipo de fé que eu estou falando. É a fé de Hebreus capítulo 11. Certeza, convicção dos fatos que não se vês. Que traz à existência aquilo que você não está vendo. Você pode usar isso para a matéria. Para o seu trabalho. Para a sua obra. Para a sua família. Para a sua casa. Meu filho vai ser uma bênção. Ele vai ser grande sobre a terra. A minha filha vai ser uma maravilhosa mulher. Vai ser grande sobre a terra. E você repassar isso para os seus filhos. Olha, pensa grande. Vamos estudar, gente. Vamos trabalhar. Confiando em Deus. É uma fé que funciona. Não adianta você passar 30 anos. Aleluia. Aleluia. Mais outro domingo. Aleluia. Outro domingo. Aleluia. Outro domingo. Aleluia. Outro domingo. Aleluia. Outro domingo. Aí derrotado. Solteiro. Solteira. Sem casar. Sem nada. Não. É isso. Tem que reagir. Pastor, mas é só assim. Pois fica assim. Fique lá. Um ano. Aleluia. Dois anos. Aleluia. Três anos. Aleluia. Amém. Mas você pode passar um ano. Aleluia. Conseguir isso. Conseguir aquilo. Dois anos. Aleluia. E você crescer. Crescer. Sair do lugar. Pastor, eu morava no barraco de Taubo. Hoje eu moro na casa de tijolo. Glória a Deus. Eu morava na favela. Eu consegui sair. Você tem fé que consegue sair? Consegue. Mas pastor, tem João ali. Que tem 60 anos. Nunca conseguiu nada. Tem esse crânio que tem 80 anos. Nunca conseguiu nada. Então, se você começar a olhar para esses caras. Você nunca vai conseguir nada na vida. É da vontade de Deus que você consiga. Do simples, Deus pode fazer o macro. Do pequeno, Deus pode fazer o macro. Veja que do átomo, Deus fez você. Do átomo. Então, das coisas pequenas, Deus pode fazer com que você evolua. E chegue a ter, a crescer, a ser. Você tem a mente de Cristo. Mas, você pode contradizer a sua mente. Se a sua mente for devagar. Uma vez, eu queria aumentar a velocidade dos meus pensamentos. Que eu lia muito. Então, eu comecei a ler de frente para trás e de trás para frente. De frente para trás e de trás para frente. Depois, eu queria aumentar a minha capacidade intelectual. E fui estudar matemática. Já que eu não gosto de matemática. Eu fui me expor à matemática. Dava dor de cabeça. Mas eu estudava. Porque eu queria desafiar a minha própria mente. Em nome de Jesus, eu vou abençoar a sua mente, a sua visão. Como é que você se vê? Ah, pastor, eu vivo brigando, botando os outros na justiça, sendo ameaçado. Isso não é vida. Isso é uma existência muito palpérrima. Vida é quando você vive e desfruta da vida. Mas se você tem uma mente fechada, pequena, acha que bênção é só para os outros, dinheiro é só para os outros, então vai ser só para os outros mesmo. Ah, pastor, esse é o evangelho da prosperidade. Sim, Deus é o Deus da prosperidade. Em tudo na vida tem exageros, né? Em santidade, em tudo. Tem uma santidade veia doida que as pessoas criam. Não pode raspar o sovaco, não pode raspar as pernas, não pode usar brinco, não pode... Tem até aqueles que não tomam banho com sabonete. Para você ver, há exageros em tudo, né? Mas que o Deus é o Deus que você evolua. Por que você não está evoluindo? Aí tem questão de maldição, demônios, praga, praga de mãe, praga de pai, falta de estrutura. Mas chegou a hora de você superar. Superar todas essas coisas pelo poder de Deus. Porque o primeiro milagre do Senhor Jesus foi transformar a água em vinho. E você pode transformar, deixar Jesus transformar a sua vida da água pro vinho, da água amarga pra água doce. Das águas de mara pra água doce. A sua mente tem que se melhorar. Como, pastor? Eu moro no sítio. Pode melhorar. Não tem isso de sítio não. Hoje mais não. Pastor, como é que eu vou melhorar, pastor? Primeiro, vamos começar com a imaginação. Vamos fazer um exercício? Vamos partir pra prática, bora? Eu quero que você faça dez. Não é meia hora, uma hora não. É dez minutos por dia de uma meditação baseada na fé e na imaginação. E durante esses dez minutos, você vai visualizar tudo aquilo que você quer. Quando você for tentar fazer isso, vai surgir um monte de pensamento tentando impedir. E você vai visualizar coisas boas e tentando colocar coisas ruins pra você imaginar. E você reage. Primeiro, você começa imaginando um rio cheio de peixes, você pescando, uma floresta. E depois, você vai começar imaginando o que você quer. Ah, pastor, eu quero uma fazenda. Quero ser um fazendeiro. Olha, tudo vai da mente. Tudo vai da mente. Eu conheço aqui no Nordeste. O Nordeste é meio sofrido, sim. Mas a mente do Nordestino precisa mudar. Eu sou nordestino e eu sei disso. Precisa mudar. Tem que parar de dar uma ditadinha. É claro que a pobreza a gente tem que socorrer e até bom. Quanto mais você é bom, Deus é bom com você. Usarei de misericórdia com quem usar de misericórdia. Mas o Nordestino tem que parar. Eu conheço um homem que tem um sítio no sertão. E este homem, ele vive se lamentando constantemente. E conheço outro que é da mesma região, que tem o mesmo sítio, tudo. Ele foi, cavou por Sartesiano, plantou pimentão e ficou rico. Ou seja, os vizinhos ficaram tudo olhando. O que foi que houve? A mente dele. Ele disse, olha, eu tenho terra. Aqui tem água. Todo o sertão do Nordeste tem água a 30 metros, né? A maioria, só aqueles casos extraordinários, 50 metros, 60 metros de poço Sartesiano na rocha, dá água boa. Então ele cavou lá, usou as economias dele, pegou empréstimo no banco e fez um poço. Começou a plantar pimentão, ficou podre de rico. Depois que ele ficou rico, os vizinhos ficaram olhando, fizeram a mesma coisa. E ele compra a produção dos vizinhos, tudo em um, pra lá e pra cá. Olha, tudo vai da sua mente. Ah, pastor, Jesus não deixa eu ser rico, que se eu ficar rico eu viro mulherengo. Arrumo logo umas duas raparigas, prostituta e tal. É porque sua mente é pobre. É. Eu vejo pessoas com um carro novo não se amostra. Algo que eu vou comprar um Chevrolet, um carro velho, caindo uns pedaços de 1970. E saia amostrando. Da, 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 da. Você vai mostrando com aquele carro velho. E eu vejo pessoas com um carro novo, tranquilo. A mente é que controla. Vamos mudar a nossa mente. O que é necessário para você ter uma mente forte e abençoada. O Espírito Santo de Deus vai te orientar a você ter uma mente forte e abençoada. Se você tem guerras na mente Demônios atacam você Dando pensamentos negativos É porque eles querem ver você derrotado E eles começam a provocar sonhos E pensamentos negativos Mas você vai dar ouvido Ao Espírito Santo de Deus Que quer ver você aprumado O Espírito Santo de Deus Quer ver a sua geladeira cheia O Espírito Santo de Deus quer ver você Mesmo no fusquinha, mas quer ver você Bem da vida, contento da família Com mulher, com filho, com criança, com marido Deus quer ver você organizado Agora o diabo quer desorganizar E ele começa desorganizando a mente A cabeça das pessoas Tem cara que pensa que tem mente aberta Porque usa um pinto na língua Um brinco na orelha E fica Coitado Se for jogar xadrez com o jumento O jumento ganha Mas por que não? Ele é boy, ele é boy Ela toda assim, anda assim Anda se balançando Tem um pinto na língua Tem um pinto aqui Tem um pinto no umbito Tem um pinto não sei aonde Grande coisa Você acha que um pinto vai tornar você melhor? O melhor ou mais legal do que os outros? O que torna você melhor e legal É uma mente maravilhosa É uma mente equilibrada Uma mente abençoada Uma mente que teme ao Senhor Uma mente que enfrenta suas dificuldades E que organiza sua vida Tudo depende da forma que você vê Se a sua mente for a mente cheia de tribulação De luta Eu estou lutando Eu estou lutando Meu Deus Sua vida vai ser do mesmo jeito É luta em cima de luta Eu vejo alguns pastores pregando Não irmão, tem que ter luta Aí eu olho para a casa deles A casa boa Carro bom Mulher boa Menino bom Criança boa Tudo bom Oxê E ele quer que tenha luta só na vida dos outros Era para conversar com ele a luta Não pastores Tem que deixar os irmãos ter tribulação Às vezes o cara tem tribulação Porque é limitada A mente dele é limitada Às vezes é o tempo mesmo Às vezes são os demônios Maldições de pai e de mãe Falta de estrutura Mas tudo isso é superado Pelo poder do Espírito Santo de Deus Que liberta você Você precisa de libertação Pastor, eu pago aluguel Há 30 anos Não tem uma casa onde morar Vamos começar a procurar uma invasão Arruma uma casa barata Entra Pode Não pastor Porque tem gente que bota tanta burocracia Tanta burocracia Que acaba se perdendo Como um carretel de linha Acaba se enrolando nele mesmo Eu conheço mulheres que não casaram Porque é tão burocrática Não pastor Eu ia casar com aquele rapaz Mas aquele rapaz Ele só liga uma vez por dia para mim E ele bota tanto defeito Tanto defeito Ele é educado demais O dinheiro é não sei o que lá Ele bota e enrola Enrola Não, mas ele tinha que vir Falar comigo Perguntar Chegou a hora de nós aperfeiçoarmos Crescer na graça e no conhecimento Do nosso Senhor Jesus Cristo Avançarmos Avançarmos Dentro de nós Crescer dentro de nós E aumentar a nossa visão E ser positivista A sua vida vai mudar Tem que mudar Ou você vai morrer desse jeito Ah pastor, eu estou assim Há 30, 50 anos Jesus oferece libertação para você Eu vim desfazer todas as obras de Satanás Jesus veio desfazer E vai desfazer E uma das maiores obras do diabo É fazer você acreditar que você é derrotado Fazer que você acredite que é um desgraçado Miserável Você é a criatura de Deus Abençoada por Deus Desperta mulher Desperta homem Vamos reagir Porque tem gente que não matou nem roubou ninguém Mas vive preso numa prisão Às vezes dentro de um quarto A visão deste tamanho O pai oprimindo A mãe oprimindo A mãe oprimindo A vida oprimindo A situação oprimindo Ah pastor, eu me separei Eu estou aqui há 30 anos Separado Sozinho Reaja Reaja Em nome do pai Do filho e do Espírito Santo Não fique assim Ah, algo me leva Ah, algo me traz Ah, algo me leva Ah, algo me traz Você precisa mudar a sua vida Ah, pastor Eu quero mudar os Estados Unidos Pastor, aquele Bush Eu quero mudar Barack Obama Obama ao Barack Eu quero mudar tudo E o que você tem que mudar É você, meu amigo É Tem que mudar você É claro que você tem que participar Da vida política e social Da sua vida Você tem que mudar É você Barack Obama não está nem aí Se você morrer hoje Barack Obama não sabe nem que você morreu Não está nem aí Você tem que mudar É a sua vida Se até agora Não está dando certo Alguma coisa tem errado E muitas vezes É a sua ideologia É a sua mente Eu sou abusada mesmo Pastor, eu sou abusada Vamos deixar de ser abusada Por favor Eu vou ser abusado Com você agora Vamos deixar Vai deixar de ser abusado Ou não vai Eu vou ser abusado Com você Então Há como mudar Agora se não tivesse condição De a gente mudar Então Mas há condição de mudar Há condição de perdão Se você pecou Há condição de mudar Na sua mente O jeito de você ver as coisas A ver o cara É tão inteligente Não consegue nada Por causa de um detalhe Na mente dessa pessoa Satanás botou um bloqueio A mãe foi usada O pai foi usado Pelo Satanás Dos infernos E veio e botou um bloqueio Na vida E aquele cara Fica ali Não sai do lugar Em nome de Jesus Eu digo pra você Você precisa mudar Eu quero que você Faça uma oração comigo Eu quero que você Use o poder da imaginação Eu estou aqui Com um copo de água Está aqui o copo de água E nós vamos orar agora Você que não participa Do livro da bênção Participe Você que já participa Nós estamos orando Por você Contribua Ajuda A obra Que estamos fazendo E Deus irá retribuir A você Faça um voto Olha Deus Eu não consigo casar Deus Mas eu faço um voto Contigo Aquela velha promessa Que os velhos falavam Antigamente Falando foi uma promessa E dava certo E sempre deu O mundo espiritual Está aberto Para você fazer acordo Com o mundo espiritual Aí o cara vai E faz um acordo Com um demônio Faça com Jesus Faça com os anjos Diga assim Eu faço esse voto A ti Se eu me casar Se eu for feliz nisso Eu vou ajudar A obra daquele pastor Se o senhor estiver com ele Faz na minha vida Senhor Faça um desafio Esse pastor Está falando a verdade Jesus Esse pastor Que está aí falando Na internet Na televisão No rádio Se ele está falando a verdade Senhor Jesus Faz isso na minha vida Que eu faça Isso Esse outro E eu tenho certeza Que Deus irá fazer Na sua vida Porque Deus É um Deus Da transformação Que transforma Água Amarga Em água Doce Confie no senhor Jesus De todo O vosso coração Use esse poder Que está dentro De você Que é o poder Da visualização E eu vou Visualizar com você Vou orar por você Amém Diga assim Senhor meu Deus E meu Pai Em nome do Senhor Jesus Abençoa a minha mente Eu faço essa oração Junto com o pastor Jó Wilson Porque eu quero Transformação de mente Transformação de visão Eu quero ver coisas boas Se os teus olhos Forem maus Todo o teu corpo Será mau Se os teus olhos Forem boas Todo o teu corpo Será bom O que eu vejo É os olhos O que eu vejo Vem sobre mim Então eu quero ver Coisas boas Senhor Eu quero ver A parte positiva Da terra A frutífera Eu quero ver As coisas boas Dessa terra E junto com o pastor Jó Wilson Eu vou beber Desta água A minha mente Vai melhorar A minha visão A minha Clareza De pensamento Vai mudar Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Beba da água Amém Paz e Luz Deus te abençoe E te dê uma mente E uma visão E uma imaginação Maravilhosa Paz e Luz Paz e Luz Deus te abençoe Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Novamente Agradecendo Aos muitos E-mails Que estamos recebendo E os milhares De acessos Ao livro Enigma dos sonhos O interesse Das pessoas Pelo assunto Do livro Dos sonhos E os mistérios Que o livro Revela As teorias Que o livro tem Graças a Deus É muito grande Então nós agradecemos De coração Deus os abençoe Iremos falar A pedido Dos nossos Internautas Sobre o mistério Das palavras O mistério Das palavras Existem mistérios Das palavras O livro Enigma dos sonhos Trata As palavras Como Algo vivo Algo vivo As palavras São vivas E as palavras Elas são vivas E elas podem Abençoar E podem Prejudicar Vamos ler aqui Na palavra de Deus Em Tiago Capítulo 3 Sobre o domínio Da língua Aí diz assim Meus irmãos Somente poucos De vocês Deveriam se tornar Mestres na igreja Pois vocês sabem Que nós Os que ensinamos Seremos julgados Com mais rigor Do que os outros Todos nós Sempre Cometemos Muitos erros Quem não comete Nenhum erro Quem não comete Nenhum erro Diz assim Quem não comete Nenhum erro No que diz A uma pessoa Madura Capaz de controlar Todo o seu corpo Até a boca Dos cavalos Colocamos feios Que nos obedeçam Através deles Pensem nos navios Grandes E empurrados Por ventos fortes Ele É guiado Para um pequeno Leme E vai aonde quer Que o piloto Deseja ir E isto Acontece com a língua Mesmo pequena Ela se gava De grandes coisas Então nós Nós encontramos O irmão Do Senhor Jesus Cristo O apóstolo Tiago Dizendo Que a língua Pode Como um leme Conduzir todo o navio O navio Seria A nossa vida Então Como um navio Enorme É guiado Por um pequeno leme Embaixo dele Então assim A nossa vida Pode ser guiada Pela nossa língua Esse texto No livro de Tiago Você vai ver Tem uma profundidade Muito grande Histórica Vamos aí falar Sobre os egípcios Sobre os judeus cabalísticos Então vamos lá Aí diz assim Aqui no versículo 5 Diz E isto O que acontece com a língua Mesmo pequena Ela se gava De grandes coisas Não é só questão psicológica Existem poderes Sim Na palavra As palavras Têm poder Poder para o bem E poder para o mal Olha só Veja como a grande floresta Pode ser incendiada Por uma pequena chama A língua é um fogo Ela é um mundo de maldade Em outra linguagem Diz Iniquidade Ocupa o seu lugar No nosso corpo E espalha o mal Em todo o nosso ser Como um fogo Que vem Do próprio inferno Em outra linguagem Diz assim Ela é inflamada Atiçada pelo inferno Ela põe Toda a nossa vida Em chamas O ser humano É capaz de dominar Todos os criaturas E tem domínio Tem dominado Os animais salvagens Os pássaros Os animais que se arrastam Pelo chão Os peixes Mas ninguém ainda É capaz de dominar A língua Ela é má Cheia de veneno mortal Então olha bem O veneno da cobra É nos dentes Dela O veneno do homem É na sua língua E a bíblia é bem clara Em várias linguagens Não na linguagem de hoje Que eu estou lendo também É um veneno Personha Mortífera Algo extremamente Prejudicial Né O ser humano É capaz de dominar Todos os pássaros Animais selvagens Mas a língua Ele tem dificuldades E diz assim Usamos a língua Tanto para agradecer Ao Senhor E Pai Do nosso Senhor Jesus Cristo Como para amaldiçoar As pessoas que foram criadas Parecidas com Deus Então nós Ó glória Aleluia Na igreja Ó Senhor Ó maravilhoso Deus da guerra Senhor Tal Aí quando a gente sai Deus vai pesar a mão Deus vai matar Aquele irmão O Senhor Deus vai matar Né Maldito seja É Bem dizemos a Deus E com a mesma língua Amaldiçoamos os homens Feito a imagem de Deus Por acaso Pode a mesma fonte Jorrar água doce E amarga Meus irmãos Por acaso pode Uma figueira Produzir azeitonas Ou um pé de uva Figos Assim tampouco Numa fonte saguada Não pode dar água doce Então Se sua língua é má Você é mal Sua vida é má E se Sua boca Sua língua é boa Sua vida será boa E aqui tem uma parte Que a língua é inflamada Pelo inferno Mas por que A língua é inflamada Pelo inferno Porque o inferno Tem interesse Direto Que você amaldiçoe Que você murmure E sobre essa questão Nós encontramos Não somente A crença Entre os judeus Nós encontramos As crenças Mais antigas Como A crença egípcia Mais falada Mais estudada Do que essa Não tem Religião egípcia E religião judaica São muito parecidas Tem muitos pontos Convenientes Entre um e outro Ponto da religião Da vida eterna Nós encontramos A questão Do poder das palavras Os egípcios Trabalhavam muito Em cima de Feitiços Que eram Jogos de palavras Que somadas Gerariam Um feitiço Eles faziam isso Na pedra No livro dos mortos Eles achavam Que a conexão Das palavras Poderiam Transformar Mudar A vida da pessoa E com isso Tem a questão Do segredo Da imaginação Das palavras Do poder afirmativo Da energização De pedras E objetos Então Pedras e objetos Eram amaldiçoados Ou abençoados E quando a pessoa Pegava E lia Aquilo que estava escrito Às vezes nem precisava ler Então esta maldição Que estava na pedra Passava para a pessoa E a pessoa Era assassinada Era morta Incrivelmente Incrível Então O mistério Das palavras Se estende Por muitos anos Por muitos povos Nós encontramos Feitiços Ou seja Conjunções De palavras Em todas as nações Da terra Feiticeiros Que usavam as palavras Para curar as pessoas Aquilo era Conjunções De palavras Que fazem com que A energia má Uma doença Vai embora Né Então As palavras São poderosas E a crença Que as palavras Têm poder Ela Ela Se estende Perante Toda a humanidade Nós encontramos Entre os judeus Essa crença Encontramos orações Né Encontramos palavras Códigos Até o nome De Deus Jeová De Havé Foi escondida Pelo judeus Porque os judeus Acreditam Que as palavras Podem mudar O destino Das pessoas E o nome de Deus É muito fino Para ser revelado Então eles não revelaram Colocaram um código Né Um tetagrama sagrado E que esse tetagrama sagrado Ninguém sabe Qual é o nome de Deus Talvez nem eles Saibam mesmo Tenham se perdido Perante os tempos Porque eles acham Que se uma pessoa Souber Do nome de Deus Corretamente Então essa pessoa Ela vai Conseguiu algum poder Alguma coisa diferente Assim é Os judeus Estabalísticos Então eles acreditam nisso Os nomes Dos judeus Eram mudados Nós encontramos O nome de Abrão Sendo mudado Para Abraão De Sara De Sarai Sendo mudado Para Sara De Jacob O enganador Sendo mudado Para Israel Pai de nações Porque eles acreditavam Que mudando o nome Mudava também As pessoas Aí a pessoa diz Não é porque Existe essa parte Existe o misticismo Sim Existe pessoas Místicas Sim Místicos Todos Existem em todos Os lugares E em todas As religiões Mas que existe Uma base histórica Que tem E está na Bíblia Isso Nós encontramos Por que Deus O abençoou Jacob Sem mudar o nome dele E viria ser Bendito seja Jacob E Jacob Vai ficar Jacob Mesmo e pronto Mas Deus mudou O nome de Jacob Através do anjo Porque o nome Jacob Significava Enganador E com esse nome Possivelmente Jacob Não seria abençoado Então foi mudado Para Israel Pai de nações E até hoje A nação de Israel Que era Jacob Está aí Com o nome dele O nome de Israel Pois bem Os judeus Acreditavam nisso Acreditavam que as palavras Podiam mudar o destino das pessoas Encontramos aí a cabala E esta cabala Ela trata justamente disso Palavras como números Números como palavras E uma conexão incrível Que você estuda muito Muito, muito, muitos anos E entende muito pouco E os antigos fizeram isso Para a pessoa entender Pouco mesmo Parece que eles fizeram De propósito Há poder nas palavras sim Encontramos o próprio Senhor Jesus Cristo Falando Que cada pessoa Dará conta De toda palavra Ociosa que diz Todos irão dar conta Das palavras Ociosas que falou Torpes Por que? Porque as palavras Podem mudar o destino De uma pessoa Só amaldiçoar 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 Ela vai dar conta Daquela maldição Que deu Ela vai dar conta Sim Quantas pessoas Sofrem Porque elas mesmas Se auto Amaldiçoam Elas se auto Amaldiçoam Ficam falando Besteira das suas vidas Encontramos no Velho Testamento Deus Como ele tinha Um acordo Com Abraão E esse acordo Tinha pena de morte No Velho Testamento Preste bem atenção E ele teve que cortar Na carne Alguns judeus Que ele viveu murmurando Aí você diz Não sabe por que os bichinhos Reclamavam? Não Eles maldiziam Eles eram murmuradores Eles maldiziam Diziam mal E uma nação Se maldizendo Nunca chega em lugar nenhum Então Deus viu Que aquele bando De boca de praga Iria atrair Maldições sobre Israel E Israel não ia chegar Em lugar nenhum Então Deus teve que cortar Aquele pessoal Porque o cabra ficava Dizendo Que vida miserável Aquilo ali é tudo Usado pelo inferno As palavras Má As palavras ruins Elas legalizam A ação dos demônios As bênçãos Legalizam A ação dos anjos De Deus E as maldições Legalizam A ação do demônio Isso é uma lei Que vale para um mundo E outro mundo também Pois bem Deus destruiu aquele povo Porque eles murmuravam E Deus queria gerar Uma nação abençoada E não dava para gerar Uma nação abençoada Com um monte de maldizentes Falando mal E criticando E falando mal E dizendo que não vai dar certo E dizendo isso E dizendo aquilo Isso Iria trazer demônios inúmeros Sobre Israel E Deus queria proteger O seu povo Dessa ação Desse atraso Quando Jesus Cristo Viveu entre nós Né Há dois mil anos atrás Ele mostrou E ele mesmo falou Que as palavras dele Eram vivas Minhas palavras São espírito E vida E não voltarão para mim Sem antes fazer O que lhe apraz Ou seja Sem antes fazer O que Ela foi colocada Para fazer Pois bem As palavras de Jesus Eram vivas Iriam sair da boca de Jesus E iriam trabalhar 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 E iriam voltar para Jesus Isso dá uma conotação Para nós Que as nossas palavras Também são vivas Se a palavra de Jesus Era viva É claro que as nossas palavras Não são tão fortes Como a de Jesus Mas também tem sua força Elas saem Faz o que você mandou Ela fazer E volta para você Então não adianta Amaldiçoar Pai, mãe Filhos Parentes Irmão de igreja Quantos irmãos de igreja Amaldiçoam outros Usando até a Bíblia Por motivos bestos Já vi gente amaldiçoando Por causa de brinco Por causa de batom Por causa de saia Desejando que Deus Pese a mão Isso é Uma maldição Evangélica E Essa pessoa É um maldizente E precisa se converter Porque Jesus Cristo Falando a sua palavra Aqui Abençoai E não Amaldiçoeis Se você Tem a raiva de alguém Chega para ele E diga Rapaz Tu está errado Diga mesmo Você é covarde Não é Porque você é verdadeiro Então vai lá E diz Mas não adianta você dizer Deus vai pesar mal Deus vai matar Deus não sei o que lá Deus não sei o que lá Isso é uma burrice espiritual Muito grande Amaldiçoar os seus É cuspir para cima Cai sobre a pessoa mesmo Então a pessoa amaldiçoa A maldição vai Mas ela volta É a mesma coisa da bênção Abençoa uma pessoa A pessoa é abençoada A pessoa não está nem aí para você Não tem problema A bênção foi Fez lá Voltou e volta para você E volta cheia de frutos Pois bem Jesus Cristo também usou isso Quando ele passou Frente a uma figueira E ele olhou para a figueira E disse Nunca mais nasce a fruta em ti Ele falou com a figueira E a figueira secou Ele fez isso Para mostrar o poder das palavras E os discípulos ficaram Tudo admirados Tudo admirados E Jesus Cristo falou E mostrou o segredo Jesus Cristo disse Se você tiver fé Do grão de uma mustada Direz a este monte Saia daqui E vá para lá E ele te obedecerá Uma palavra dita com fé Ela é uma palavra forte Quando você olha para alguém E diz Bendito seja a tua vida Deus te abençoe Deus te ilumine Quando você diz isso Você está imando Gerando um imã Naquela pessoa Que vai atrair Bençãos incríveis Agora quando você diz Ao contrário Você está também Imando aquela pessoa E aquela palavra Vai atrair Coisas ruins E aquela pessoa Vai sofrer Então chegou o momento De sermos positivos E utilizarmos esse poder Que é demonstrado na Bíblia Já que a Bíblia diz Em provérbio Que o poder da vida e da morte Está na língua E quem bem utiliza Comerá do seu fruto Então Vamos utilizar a língua De uma forma benéfica Porque alguém diz Olha Eu amaldiçoei fulano E a mão de seu pegou Ré ré Brincou Jeová Deus não tem nada a ver com isso Deus não tem nada a ver com isso Deus não tem nada a ver Com Noé Que amaldiçoou o seu neto E a raça do seu neto Toda a gente se prejudicou Terrivelmente Que foram os cananeus Deus não tem nada a ver Com o que Pedro Fez com Ananias e Safira Ali foi um ato Entre Pedro e Ananias e Safira Lembre-se que o livro De ato dos apóstolos É um livro histórico Não é um livro de regra Deus nunca mandou Pedro amaldiçoar ninguém A Bíblia diz Não amaldiçoéis E Pedro tinha feito coisa pior Do que Ananias e Safira Ananias e Safira Eles Reteram o bismo E Pedro Cortou a orelha do soldado Negou Jesus Na frente de Jesus Três vezes E aí Se fosse para alguém morrer Era para Pedro morrer Mas não tem visto Não que Pedro era um apóstolo Era sim Mas nós encontramos Erros de Pedro Encontramos erros De Paulo E esse foi um erro dele Não, mas ali a Bíblia diz Que o Espírito Santo A Bíblia diz Que Pedro disse Pedro disse E não que ele Foi realmente o Espírito Santo Que matou Ananias e Safira Pois bem Aí é uma discussão teológica Quem quiser amaldiçoar Amaldiçoa E começa a amaldiçoar Do seu filho Sua mulher Você não quer amaldiçoar Amaldiçoa logo você mesmo Agora alguns Criticos Cangaceiros Que Querem se amaldiçoar Com o poder de Deus Começam a amaldiçoar os outros E depois Como os outros São prejudicados Eles ficam se glorificando Mexeu comigo Mexeu com Deus Você não é Deus E quem é que não erra? Quem é que não erra contra o outro? Né? Quem é que não erra? Então imagina Um bocado de grego Um bocado de crente E um amaldiçoa no outro Um amaldiçoa no outro Um amaldiçoa no outro O que é que vai dar? O diabo vai se aproveitar E destruir tudinho Então Jesus Cristo falou Abençoai E não amaldiçoeis É clara A Bíblia é clara Se ele diz Abençoeis E não amaldiçoeis Porque ele não quer Que a gente amaldiçoe É melhor o cara ir lá E resolver com o cara Olha isso, isso, isso E soltar os cachorros Do que ficar dando Uma de super crente Falsa hipócrita Olha o Jesus Amaldiçoa Pesa a mão Jesus Prepara o leito A cova Você é um incompetente E covarde Você não tem coragem De resolver suas coisas E fica amaldiçoando Agora Se você tem uma pendenda Vai lá pra pessoa E olha Ei bichinho Vem cá Vamos conversar Assim, assim, assim Tá com medo? Diga rapaz Diga mesmo Tá errado, tá errado Se não resolver Vá pra justiça Mas não precisa Usar sua língua Para destruir os outros Eu pessoalmente Já vi Nesses 25 anos De ministério pastoral Que eu tenho Pastores amaldiçoando Membros da igreja Porque um membro da igreja Saiu da igreja dele E um crime que parece Teve um que amaldiçoou Um membro E o membro morreu Em duas semanas De uma doença Esquisita e repentina E ele ficou assim Brinca com Jeová Brinca com Deus E eu fiquei Extremamente com raiva Desse indivíduo Que se diz pastor E esquece que a Bíblia diz Abençoeis E não amaldiçoéis Ele amaldiçoou o cara Porque o cara Saiu da igreja dele E a igreja dele Hoje fechou É a igreja de fundo De quintal fechou E aí Pois bem São pessoas Que se dizem cristãs São macumbeiros E usam sua língua Para amaldiçoar os outros Mas você pode Utilizar bem A Bíblia é bem clara Quem bem utiliza Então você pode usar bem A sua língua E pode usar mal A sua língua Aí a pessoa diz Não Foi na hora da raiva Eu estava com muita raiva Mas é na hora da raiva mesmo É na hora do sentimento forte Que o cara faz besteira Então Na hora da raiva Diga o que você tem que dizer Mas não deseja o mal Porque se você desejar o mal Ele vai vir sobre você também Aquele que deseja o mal Porque é mal Aquele que amaldiçoa Porque ele está com o coração maldito Aquele que vive e amaldiçoamos os outros É porque ele tem uma maldição no coração E enquanto essa maldição não sair do coração dessa pessoa Essa pessoa vai tentar repassar essa maldição Falando, desejando o mal Criticando E depois o estúpido O estúpido espiritual Fica arrependido Ah, eu disse Mas é porque na hora é a raiva Tal Mas está quebrado Toda palavra maldita na tua vida E na minha vida também Na nossa vida Porque Esse negócio de dizer E depois dizer que ele está com raiva É a mesma coisa de dar um tiro Na pessoa E dizer Não, porque eu estava com raiva Mas agora eu não estou com mais raiva não As palavras realmente tem poder E os faraóis sabiam disso E os judeus sabiam disso A igreja antiga sabia disso Jesus sabia disso O poder da palavra e da fé Se você tiver fé E dizer a este monte Então Ele podia dizer Se você tiver fé E olhar para o monte O monte voa Não Ele diz Se você tiver fé E dizer para o monte E falar com o monte Então há mistério na palavra As palavras abrangem três mundos As palavras atingem o mundo da matéria Do intelecto E o mundo espiritual Então você pode dizer algo ruim Você pode dizer a sua vida para alguém Alguém pegar aquela informação E utilizar contra você Ou manobrar Ou te prejudicar Você também pode Gerar no seu filho Um complexo Que ele não é nada Que ele é um amaldiçoado Que ele é isso Que ele é aquilo Você com suas palavras Se você quer que seu filho seja rei Não trate ele como sapo Se você chama ele de sapo Trate ele como sapo Como é que você quer que seu filho seja rei? Hã? Outra coisa é o mundo espiritual O mistério das palavras no mundo espiritual Como aqui me perguntaram É muito grande Porque é o seguinte Quando você diz uma coisa para uma pessoa Essa pessoa vai pensar naquilo que você disse E se a pessoa pensar naquilo que você disse Pensar negativo Já gerou uma barreira energética Segundo o livro Enigma dos Sonhos Para você Você está entendendo? Então vamos lá Vamos debulhar aqui Os mistérios das palavras Então Olha o mistério das palavras Você conta o segredo para a pessoa Vou contar o exemplo de uma pessoa Que contou para uma amiga Que gostava de homem negro E ela era casada com um homem branco Aí essa amiga Tinha um olho no marido dela Passaram alguns dias A amiga disse para o marido Que a mulher gosta muito de homem negro E nisso Gerou um conflito dos diabos Porque o homem Ficou com muito ciúme E começou a ter um complexo Porque ele era branco E a mulher gostava de negro Isso aqui lá Isso aqui lá Pois bem Ela manobrou E utilizou esta informação Para prejudicar a amiga Porque tinha interesse no marido dela E quase separou o casal Quase separou o casal Pois bem Um outro mistério É um mistério Você conta para a pessoa Ou fala para a pessoa Olha você não é nada Você é um estúpido Você é um ignorante Você é um idiota Você é um leso E a pessoa vai se comportar como idiota Vai se comportar como leso Ou você chega para o seu marido E diga Olha meu marido Nunca me traia Nunca me traia Nunca me traia Você está pedindo para ele trair Ou você chega para alguém E diga Olha nunca me roube Nunca me roube Nunca me roube Se o cara não corromou Não pretende roubar E você fica dizendo Você está incentivando O cara a roubar Então os destaques Que você dá das suas palavras É aquilo que você está provocando Se você destaca o erro É porque você quer o erro Se você destaca o acerto Você está mostrando o acerto O ensinar é destacar Você ensina aquilo que você destaca Diga comigo Você ensina aquilo que você destaca Voltando para aquele mistério que eu falei Da imaginação É o seguinte Quando nós pensamos Nós liberamos energias Como o livro aponta Ah caiu uma colé Vem uma pessoa me visitar Isso acontece Por quê? Porque nós chegamos No lugar onde a gente vai Antes de nós chegarmos Como é isso pastor? É o seguinte Quando você pensa em ir para um lugar Você já foi Você pensa em ir para a casa da sua prima Então você já foi O seu pensamento foi antes Então sua energia foi antes Lá na casa da sua prima Ela está mexendo com um bocado de colé Uma voa Por que essa voou E caiu no chão? Porque a sua energia está lá Está entendendo a teoria do livro? Então é o seguinte Quando você diz alguma coisa para uma pessoa Rapaz, olha Eu vou fazer isso Aí essa pessoa que está ouvindo você Foi uma pessoa negativa Triste Com energia negativa Essa pessoa vai pensar negativa Rapaz, eu vou comprar um carro para mim Aí a pessoa de Carro? Tu? Tu vai comprar você? A energia A energia dela Vai botar você para baixo E vai atrapalhar seus caminhos Seria por isso Talvez Que Deus Muitas vezes proibiu Dos profetas a dizer Para onde ia De saudar as pessoas Do meio do caminho Porque saudar Aí os teólogos chegam E dizem Não, porque saudar A pessoa ia perder tempo Não, oi, bom dia Boa noite Despera tempo Não perde tempo Mas ele fala Não fala com ninguém Não para Não fala com ninguém Porque Essas pessoas Elas poderiam imaginar E poderiam ser Um veículo do diabo Para aquelas pessoas Olha Eu vou Fazer isso Eu vou fazer aquilo Aí a pessoa Que Que tem uma energia negativa Quando escuta isso Eu vou fazer isso Essa pessoa vai pensar A vibração mental As energias Que até a própria ciência Descobrir na mente humana Vai vibrar Para baixo Olha Eu vou fazer isso Aí você conta Para uma pessoa Miseravelmente Negativa Então essa pessoa Ela vai energizar Sua vida errada Ou você conta Uma coisa boa Olha Ah Fulano é tão legal comigo Ah Fulano é tão bom Aí você conta Para uma pessoa ruim Essa pessoa energiza A tua vida errada Bem Se você acreditar nisso A mim Se não acreditar Eu acredito Né E eu não estou aqui Para fazer você acreditar Eu estou apenas Para expor A teoria do livro Enigma dos sonhos E se você Acha essa teoria Interessante É bom você estudar Porque isso Acontecia Desde a antiguidade Não é de hoje Que isso acontece Não Desde a antiguidade Os antigos Faziam isso Né Tem até aquela Aqueles antigos Que Não ensinava nada A pessoa Ensinava a mulher Da pessoa E a mulher Da pessoa Ensinava para a pessoa Para que ele Supostamente Não perdesse Os poderes Isso aí É uma questão Dos antigos Que curavam Animal Achavam água Né O chamado Os velhos da varinha Vamos dizer Que achavam água Nos sítios Ele orava E achava água Nos sítios Ele não dizia Qual era a reza Que ele orava Que ele dizia Ele não ensinava Principalmente para homens E Também aquela pessoa Que orava para os animais Ficar curado Orava para os tapurucos Aí do casco Também não ensinava E isso vem Desde a antiguidade Né Isso não tem nada a ver Com magia E isso tem muito a ver Com a questão Das energias O Senhor Deus te abençoe Te guarde A paz do Senhor Deus te abençoe Amém Paz e luz Muita paz Muita luz No teu caminho Na minha vida E na tua vida Amém Deus te abençoe Vamos falar sobre um poder Imenso Que existe dentro de nós Até o Einstein Falou que A imaginação é mais importante Que a inteligência Será que Einstein Estaria certo Nas suas declarações O que é a imaginação Na verdade É incrível O poder Que nós temos Dentro de nós Esse poder De criar ambientes E criar coisas Nos sonhos Nós criamos ambientes Pessoas Lugares Viajamos por lugares Que não conhecemos Falamos com pessoas Que não conhecemos Criamos tudo O carro Casa O lugar A rua Que a gente está caminhando Tudo um sonho Como se fosse Uma televisão Algo virtual Existente dentro da gente Mas a imaginação Teria poder Qual é o princípio Da imaginação Sabemos que a matéria A carne Ela não sabe Diferir entre A imaginação E a realidade A tal ponto Que uma pessoa Pode morrer De um ataque cardíaco Tendo um pesadelo Porque a carne Vai entender Que aquilo é verdade E Uma pessoa Através de um pensamento Negativo Pode morrer Também Porque a carne Começa a criar Aquela realidade Que aquela realidade Vai tomando conta Da pessoa Pois bem Existe poder Sim na imaginação E a fé E a imaginação Andam juntas O que é a fé Em Hebreus Capítulo 11 É a certeza Das coisas Que se esperam E a convicção Dos fatos Que não se veem Então quando A pessoa imagina Ela começa A viver Aquela imaginação Dela E aquela imaginação Dela pode Criar Influência Na matéria Quando você pensa Milhares e milhares De descargas elétricas São produzidas Pelos seus neurônios E a energia No pensamento Que temos E a força O princípio Da força mental E da magia Estão justamente Na imaginação Algumas religiões Usam A imaginação Para destruir Outras pessoas Através de encantamentos Ou seja Pega uma boneca Pega aquela pessoa Começa a botar Alfineto Na pessoa E aqui é fulana Vai lá E a pessoa vai Bota aqueles alfinetos E o cara lá Vai sentindo Alfinetada Vai morrendo A imaginação Da pessoa Que alfineta Está sendo usada Para destruir A outra pessoa Do outro lado Aí não vale Nem tantos demônios Aí a própria imaginação E energia Da pessoa Que quer destruir Outra Através de encantamento Existe muito Muito poder Na imaginação Que você tem As pessoas Que tem problema Com maldições E não conseguiram quebrar Elas tem dificuldade De imaginar Coisas boas E facilidade De imaginar Coisas ruins Ou seja Uma pessoa Que alguém Chegou para ela E disse Tu não vai casar nunca Você não vai casar nunca Aquela pessoa É hipnotizada E ela não consegue Imaginar ela casada Ela não consegue Imaginar o homem dela Ela não consegue Imaginar o filho dela Então Limitaram a mente Dessa pessoa E a imaginação Dela está bloqueada O centro virtual Dela está bloqueado Nós somos virtuais Somos da carne Mas também somos virtuais Quando nós imaginamos Criamos um poder Incrível Quando você imagina Você cria um poder Incrível E este poder Pode mudar O curso da história Quando você pensa Quando você tiver fé Jesus disse Se você tiver fé Do grão de mostarda Você vai dizer para este monte Sai daqui Se joga ali E ele te obedecerá Então Quando você tem a certeza E diz Olha monte Saia daqui E se joga ali Jesus não falou Em nome do pai Nem em nome dele Nem em nome de ninguém Jesus falou Se você tiver fé Você pega o monte E joga para o outro lado Se você tiver fé Você tiver convicção Certeza Este monte Vai sair da minha vida Este monte Vai voar E ele voa Desta forma Que muitas pessoas Começam a ter Poder Telecinético Eles começam a imaginar A peça se mexendo E a peça se mexe É como se a imaginação O virtual humano Que está dentro de nós Ele influenciasse Na matéria Que está na nossa frente E em nós também Se a pessoa consegue imaginar A cura Deus cura Se a pessoa não consegue Imaginar ela curada Então como é que Deus Vai curar ela A imaginação e a fé Tem tudo a ver Quando você tem fé Você tem imaginação Eu tenho fé Pastor Que eu vou comprar A minha casa própria E então eu tenho fé Olha Eu vou ver a minha casa própria Eu vou cuidar Eu vou abrir a janela Vai ser uma benção Eu tenho fé Então no momento Que você faz isso Você começa a criar Uma energia A sua volta E essa energia Vai atraindo a sua casa própria De repente vem alguém E diz Fulano Tu não quer comprar uma casa Para mim não Eu vou viajar Estou doido para viajar Compre uma casa para mim Olha A imaginação atraiu Você trai Você atrai Aquilo que você imagina Se sua imaginação For má Você atrai coisas ruins Se a sua imaginação For coisa For algo bom Você atrai coisas boas Você tem que controlar A sua energia A energia que existe Dentro de você O ser humano é uma antena Os ossos da gente São como uma antena Nós captamos E emitimos Milhares e milhares De informações Sem nem mesmo Sabermos disso Quando a pessoa Se concentra E pensa E imagina Ele está atraindo Aquilo que está imaginando Automaticamente Vamos citar um exemplo Bem simples Para você É Ver Tem aquela imaginação Simples Mas tem aquela imaginação Que você pensa Pensa profundamente Eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu vou conseguir Olha vai dar certo Vai dar certo Então dá certo De repente As coisas se organizam E dá certo Quando tudo pensa Que vai dar tudo errado Mas a imaginação dele É tão forte Que organiza a coisa E dá certo Agora se a pessoa Tem um pensamento negativo Então Esse pensamento negativo Vai atrair coisas ruins Para esta pessoa A Bíblia diz Que Deus destruiu Os pré-diluvianos Porque toda a imaginação Deles era má Então eles pensavam Mal constantemente Pensavam em roubar Pensavam em matar Pensavam em se prostituir Pensavam em coisas ruins Tomar o que é dos outros Mas Essa imaginação Fazia dele mal Você é o que você pensa Se você pensa coisa ruim Você é ruim Se você pensa coisa boa Você é bom Você é benigno Então Cabe a você A nós Pela fé Em Jesus Cristo Controlarmos Essa imaginação Porque muita gente É destruída Não pelos demônios Pelos outros Eles são destruídos Pelas suas próprias energias E imaginação Que é descontrolada As vezes uma mãe Um pai Ensina o filho Ter uma imaginação Descontrolada Chega para o filho E diz Você não é ninguém Você é um idiota Você é um imbecil Você é um derrotado Então Está colocando na mente Daquele rapaz Que ele é idiota Imbecil e derrotado E o que que acontece Ele só vai pensar Que ele é idiota Imbecil e derrotado E será Como pensa Alguns pais Querem criar os filhos E criam os filhos Como sapo E depois Querem que os filhos Se tornem príncipes Estão errados São pais Que não estão Perante a Bíblia A Bíblia manda A gente honrar Os filhos também E respeitar E não irá-los Então se você quer Um filho Como um príncipe Trate ele Como um príncipe Ensine ele Tomar as decisões Quando ele estiver chato Diga que ele está chato Quando ele estiver errado Diga que ele está errado Procure criar um virtual Na mente dele Positiva Que ele pode ter as coisas Que ele pode chegar lá Que ele pode ser gente Grande Como dizem as pessoas Que ele pode ter carro Pode ter família Pode crescer Vai enfrentar as dificuldades E vai vencer A imaginação dele Vai estar forte E quando alguém de fora Vier dizer para ele Que ele é derrotado Mas a mente dele Já está feita Ele diz Não Eu sou um vencedor Eu sou um vencedor Porque Cristo está em mim Ah você sofreu Tal problema Tal Não tem problema Jesus vai resolver E eu vou também E vamos tudo vencer Então tudo vai Da sua imaginação Se você imagina Negatividade Negatividade E você vibra baixo Vibra baixo Você só atrai coisas negativas Agora se você atrai Com o seu pensamento Coisas positivas Você pensa em positividade Você pensa na sua família Você pensa no seu esposo É Próspero Você pensa você prosperando Você pensa achando uma porta Que dá para você entrar e prosperar Você pensa crescendo Então você vai crescer Vamos a partir desta hora Vamos fazer uma série De vídeos Aonde vamos ensinar Você utilizar A atração pessoal O positivismo Na sua mente A imaginação O poder da imaginação Exato Se você vai andando E você imagina O mar fechado Então o mar vai estar fechado Para a sua vida Mas se você vai Imagina que ele vai abrir Deus vai abrir esse mar para mim Eu vou conseguir Eu vou atravessar A pés enxutos Você atravessa Aprenda a utilizar Esse poder imenso Que existe dentro de você Que é o poder Da sua imaginação Procure controlar A negatividade Ah meu Deus Olha a vibração Dane-se Vai dar tudo certo Mas rapaz O mundo vai cair Não vai não E se cair Não vai cair na minha cabeça Eu vou vencer Eu vou vencer Seja positivo Meu amigo Tenha bom ânimo Tenha boa Imaginação Eu estou falando Um mistério para vocês A imaginação É o princípio da fé O princípio da magia É o princípio De muitos encantamentos O cara imagina algo Logo algo acontece Você imagina uma pessoa Num mino Uma culé Cai na casa dessa pessoa Porque você energizou Essa pessoa Você energizou A casa dela Então vamos aprender A usar A imaginação Eu queria convidar Eu quero convidar você Eu sei que isso é um vídeo Mas eu sei que a Bíblia Também é papel e tinta E ela tem poder E eu quero convidar você A imaginar comigo Eu quero convidar você A não pensar positivo Negativo Você vai pensar positivo Você vai pensar naquilo Que você Fecha os seus olhos Fecha os seus olhos E eu quero que você Se concentre E pense comigo Naquilo que você Mais quer Naquilo que você Mais deseja Na situação Que você Mais deseja Estar O que Que você quer Imagine você Conseguindo Aquilo que você quer Use a sua fé Está imaginando? Pense Se é um carro Você imagina Entrando dentro Desse carro Se é um emprego Imagina você Em trabalhar Se é um casamento Imagina você Se casando E você vai dizer Comigo Eu creio Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Eu creio Que isso vai acontecer Que isso vai acontecer Na minha vida Se você tiver Alguma dificuldade É porque existe Algum bloqueio E no próximo vídeo Nós vamos ensinar Você quebrar Todos esses bloqueios Na sua mente Que colocaram Na sua mente Que você não podia ser isso Que você não podia ser aquilo Que não ia dar certo Que está repreendido Em nome de Jesus Jesus Que é o melhor Na tua vida Pense positivo E diga comigo Eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu te abençoo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus Deus te abençoe Em nome de Jesus Pense positivo Imagine coisas positivas Imagine Você vai ligar pra mim E você vai dizer Que a sua vida Vai mudar Paz e luz Tchau Paz e luz Muita paz Muita luz No teu caminho Em nome do Senhor Jesus Eu te abençoo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Paz e luz Pois bem Sobre a energia Ou as energias Energias É algo que Deus fez Existe dentro De cada um de nós Enquanto você Está assistindo Esse vídeo Milhares de descargas Elétricas De diversas Formas Estão sendo No seu cérebro Emitidas Tchau, tchau, tchau Mesmo de descarga elétrica Você é Energia pura Na verdade Toda matéria É energia É uma manifestação De energia Sendo assim Nós Temos energias Dentro de nós E o nosso pensamento É uma super Ultra Mega Antena Cada pensamento Que temos Emite milhões E milhões De ondas Eletromagnéticas Muitas delas Que ainda não foram Descobertas Um homem Gênio Chamado Nikolas Tesla Você deve estudar Sobre esse homem Coloca o nome Nikolas Tesla Ele foi o gênio Da eletricidade Dos elétrons Conseguiu fazer Um navio Ficar invisível Conseguiu transmitir Eletricidade sem fio Foi o inventor Do motor Ele que inventou o motor A lâmpada elétrica Depois veio E tomaram Esse invento dele Vários princípios Do raio-x Da bomba atômica E muitos outros princípios Foram criados Por Nikolas Tesla Né Inclusive O princípio Do telefone Sem fio Né Telefone celular E tudo mais Porque Ele fazia os inventos E não registrava E via as pessoas E tomava Né Como o caso De Thomas Edison Tomou O invento da lâmpada Mas na verdade Quem inventou a lâmpada Foi Nikolas Tesla E Nikolas Ficou com raiva E inventou Um outro evento Melhor ainda Que a lâmpada Florescente E nisso aí Ele inventou O raio da morte Máquina de terremoto Que é usado Pelo projeto ARPA Até o dia de hoje Então Ele também sabia Que existia Força no pensamento Os antigos Egípcios Também sabiam disso Existia uma energia Dentro de nós Que ela pode ser É Aumentada Existe uma teoria Nossa No livro Enigma dos sonhos Do centro atômico Que seria uma bola De fogo Semelhante a uma estrela Existente no peito Do homem E essa bola de fogo Como uma estrela É que dava poderes Ao Adão Antes de cair E a carne Se comportava diferente Perante A manifestação A combinação Perfeita Dessa estrela No peito E fogo Essa bola de fogo Esse mini sol E a carne Como Jesus Cristo E mesmo com a sua carne Imortal Ele conseguia Atravessar portas Então a carne Se comportava Diferentemente Pois bem Existem energias E energias Cada pensamento Que temos Emite ondas Eletromagnéticas Terríveis Que podem percorrer Percorrer O universo inteiro Veja bem Não é só o nosso planeta Essas ondas Cerebrais Elas são muito sensíveis A sentimentos Sentimentos maus Produzem mal Energias Sentimento bons Produzem boas energias Um dos sentimentos Existem que existir Um equilíbrio Emocional Para que haja Um equilíbrio Energético O equilíbrio Energético Produz Equilíbrio Emocional E o equilíbrio Emocional Produz O equilíbrio Energético Então um Mas Tanto um Como o outro Pode desequilibrar Por exemplo Um desequilíbrio Energético Pode gerar Um distúrbio hormonal Sentimental E um distúrbio hormonal Sentimental Pode causar Um distúrbio Energético Por exemplo Uma pessoa Com muita mágoa Com muito ódio No coração Ela pode emitir Ondas Energias Quebrando copo Espelho Fazendo roupa Pegar fogo Às vezes Não é demônios Demônios São demônios Mas a própria Energia da pessoa Faz isso Ou seja Nós emitimos Ondas Então Tem uma pessoa Que tem uma mágoa Muito grande Então essa mágoa Não é proibido Ter mágoa não Porque todo mundo Sente dor Aonde foi ferido Mas a mágoa Ela é terrível Porque ela se torna Como se fosse uma energia negra Na pessoa Um líquido preto E essa energia negra Acaba com a própria pessoa Causa doenças Causa distúrbios hormonais E causa o chamado Distúrbio energético Porque as energias Dão sinal Para os demônios Se você está Bem ou mal Se você está Com muito Se uma pessoa Tirando de você Se uma pessoa Está com muito ódio E vai passando Na rua Aí lá está um demônio Lá sentado Lá ali Lá 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 E vê a pessoa Olha O cara ali Está carregado de ódio Eu vou encostar nele Você está me entendendo Com a minha coisa Então aquele bicho Encosta Porque o ódio Vai alimentar ele Os demônios Se alimentam De energia negativa De ódio De rancor De mágoa Entendeu E essa energia negativa Ele procura Ele vive atrás Isso aí Porque o mundo dele É negro O mundo dele É das trevas E os sentimentos maus São das trevas Há uma importância De você equilibrar Os seus sentimentos Não É porque eu sou religioso Eu sou da igreja Fulana e tal Não tem nada a ver Tem gente dentro da igreja Morrendo de rancor De raiva De ódio Pastor meu Eu quero sentir ódio Eu quero sentir raiva Pois sinta Você não quer sentir? Pois sinta Agora Se algumas coisas Encostarem em você Ou prejudicar sua saúde O problema É seu Agora Pastor Eu não consigo Me livrar do ódio Nem da mágo Nem do rancor Olha A maioria das nossas Mágoas Rancores Vem de pessoas Que nós convivemos Pai Mãe Marido Mulher Ex-mulher Ex-marido Porque Em uma briga Por exemplo Uma briga entre marido e mulher Sempre há Né Se machucam Se machucam sim E aí Um sai desejando mal o outro Eu tenho ódio daquele homem Eu tenho ódio daquela mulher Bom Não acabou o casamento? Pra que ficar sentindo ódio, cara? Esquece a tua mulher Esquece esse teu marido Que já passou E procura viver em paz Controla A tua energia Dentro de você E o que passou Passou Dane-se O que se passou Águas passadas Não movem no rio Não adianta Você ficar Eu tenho raiva Eu tenho ódio Há 15 anos E 10 dias E 8 meses E 5 horas E 2 minutos E 1 segundo Aquele cara Diz que eu era isso Eu tenho ódio dele Eu tenho raiva Coitada de você Porque ele não está nem aí Ele está lá na boa E você está aí com raiva Libere perdão Libere perdão Solta o teu coração Nessas amarras De ódio De mágoa Porque vai desequilibrar O teu centro energético Jesus Ele tinha um centro energético Jesus Ele Trabalhava em cima Do amor Da energia Que vem do amor Libere perdão Pastor Mas ele é um cafajeste Ele é um ser vergonha E quantos bilhões E bilhões De cafajestes Existem no mundo Se você for ligar Para esses caras Você morre Deixa ele E viva a sua vida Equilibre a sua energia Controle a sua memória Com a mala velha do passado Ninguém chega a lugar nenhum Procure-se equilíbrio Equilíbrio emocional A Bíblia diz assim Julgue-se o homem A si mesmo E coma do pão E beba do cálice 1 Coríntios 11 Então você deve se julgar Será que os meus procedimentos Estão corretos Será que eu estou procedendo errado Será que eu não tenho nenhum costume Que me desorganiza Energeticamente Tem pessoas que são murmuradoras Faladeiras Fofoqueiras Cheias de mágoa E essa pessoa ainda quer ter vitória Ah pastor, eu quero ter vitória Mas você tem que estar com o coração limpo Coração limpo Das suas próprias energias Da sua própria energia Um dos motivos De Satanás usar Judas Foi o partidarismo Que Judas tinha Judas participava De um grupo Chamado Zelotes Esses Zelotes Eram um tipo de babões Da Da lei Do judaísmo E eles queriam Que os judeus Dominassem o mundo Bem Um dia eles vão dominar Mas Esse partidarismo Todinho De Judas Abriu No coração dele Uma porta Para Satanás entrar E Satanás está atento As portas Que se abram para ele entrar Se alguém Se alguém abrir uma porta Para o diabo Pode ter certeza Ele vai entrar Viu Ele não vai ficar Eu vou ou não vou Ele vai logo Ele não quer saber não Inclusive Ele foi até o Daz E chegou a pedir Ao Senhor Jesus Para entrar em Pedro Também E conseguiu entrar Né Mas ele pediu A vida de Pedro Né Pediu A vida de Pedro E Jesus falou para Pedro Satanás me pediu A sua vida Então ele sabia Que Pedro Também tinha problemas De sentimentos E que tinha brechas Mas Pedro Estava andando Com o Senhor Jesus Como é que Satanás Ou como você queira Beuzebú Né Pediu a vida de Pedro Ele pediu Porque Pedro Tinha uma brecha No coração Se você olhar O comportamento de Pedro Você vai notar Que Pedro Era um homem Muito rancoroso E isso dava Uma brecha E Satanás Olhou e viu Só que Jesus Cristo estava de lado Ele tinha que pedir Ao Senhor Jesus Porque Pedro Era discípulo de Jesus E aí Vinha o princípio Da liderança As vezes Satanás Pede A mãe A vida do filho A vida da filha E a mãe dá Mas como é que a mãe dá Amaldiçoando Você é isso Você é aquilo Você nunca vai isso Você nunca vai aquilo E nisso Satanás O demônio Vai ter condições De chegar junto Nesse ponto Você tem que separar O que é energia E o que é espíritos Anjos caídos Porque as vezes O maior demônio Que persegue a pessoa É a própria pessoa A pessoa É o próprio demônio Da pessoa Porque ela é rancorosa Ela é maldizente O que é maldizente? É a pessoa que vive Falando mal Ah Isso não presta Oh céus Parece aquele desenho Oh céus Isso não vai dar certo Oh céus Blá 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 Com essa cantiga do diabo Não chega em lugar nenhum As vezes ela Eu não perdoo O meu marido Eu vivo com ele Mas não perdoo Eu não dormo com ele Há cinco anos E o bicho é tão rico Que ainda arrumou uma quenga Ainda arrumou uma quenga Como é que pode? Pera aí meu Você faz cinco anos Que não dormo com o seu marido E quer que ele fique em casa Olhando pra sua cara O culpado é você Mas ele me malgou Diz que eu era feia Diz que não sei o que lá Olha Quem não pratica o perdão Não vive junto de ninguém Por melhor que seja uma pessoa E conviva com você Chega um dia que ela malgou você Se você não perdoar Você não vai viver Nem com o Senhor Jesus Cristo Nem com o Senhor Jesus Cristo Porque teve uma hora Que Jesus se zangou E disse aos discípulos Vocês não querem ir embora também não? Os discípulos começaram A abandonar Jesus Porque acharam que As palavras de Jesus Eram muito pesadas Então eles disseram Ó Assim é muito dura Essa palavra Vamos embora E começaram a ir embora E Pedro chegou perto de Jesus E começou a falar Aí Jesus olhou Diz que vocês também Não querem ir embora não? Isso é pesado Não é pesado? Mas ninguém foi Então sem perdão As suas energias Vão se descontrolar Elas vão descontrolar Aí começa a quebrar Copo, prato Né? Esses fenômenos Nem sempre é o demônio Esse fenômeno É a própria pessoa Que é desequilibrada Energeticamente Ela precisa De um equilíbrio energético Mas não consegue Por algum motivo Então Nesta hora Que você está me assistindo Agora Busca um equilíbrio A Bíblia diz Em Josué capítulo 1 Versículo 6 Nem para a direita Nem para a esquerda Mas no alvo No caminho Então No equilíbrio Tem pessoas Que são extremamente Desequilibradas Energeticamente Mentalmente Quando as pessoas São do mundo Aí eles bebem Cachaça Cai no meio da rua O cachorro Fica lamendo A boca dele Ele vai para o bordel Chega e sai Três dias de lá Aí quando se converte Na igreja Quer ser super santo Quer saber mais do que O pastor É um homem de Deus Exagerado demais Exagerado Do lado de oito É oito a oitenta Oito a oitenta Oito a oitenta Se você for assim Mude Porque se você não mudar O principal Prejudicado É você Nem oito Nem oitenta Não é ser morno Não É ser quente Mas nem oito E nem oitenta É equilíbrio Energético Vem dos seus pensamentos Da forma Que você vê as coisas Se você vê as coisas Olha A visão de algumas pessoas É extremamente diabólica Tem gente Que vê um negócio E bota logo defeito E se não tiver defeito Ele cria o defeito E diz Mas tem pessoas Que tem olhos de Deus Eles tem uma energia boa E essa energia boa Faz com que tudo Que eles tem Se torne bom Tem pessoas São totalmente desequilibradas Por causa de ambições Aí eu quero ter um carro Mas só tem uma bicicleta Então Aí começa a desequilibrar Seja equilibrado Com a bicicleta Que você tem E você vai chegar No carro que você quer Se você for desequilibrado Na bicicleta Quando chegar o carro Você vai estar desequilibrado também E vai ser uma bagunça danada Na sua mente Então perante Deus Consagre a sua mente O seu coração Ao Senhor Ao equilíbrio Das energias Ligue o seu pensamento Que é como se fosse uma rádio Ligue na situação do equilíbrio Veja as coisas com equilíbrio Com moderação Procure perdoar as pessoas Que estão à sua volta Pai Pai Mãe Marido Esposa Todos eles erram Todos eles erram Se você Meu amigo Não praticar o perdão Você Não vai conviver com ninguém Inclusive com você mesmo Porque você também erra Você já errou feio Eu posso dizer isso com toda certeza Eu não te conheço Mas você errou feio Por que você errou feio? Porque todo mundo erra Não fica incrível Como é que alguns evangélicos Trabalham em cima dos erros dos outros Porque todos erram Todos são pecadores Todas as instituições erraram E todos que haverá Errarão Esse sistema que nós estamos vivendo É um sistema onde o erro É impossível tirá-lo Mas é possível perdoá-lo Não é você ser um besta também Não É você ser firme Mas se você não perdoar uma pessoa Você continua preso a ela Eu lhe garanto isso Se você não perdoar uma pessoa Você vai continuar Energeticamente preso a ela Continuando falando sobre as energias Tudo que você tem Está ligado a você A uma energia E você quando pega em alguma coisa E você consagra a Deus Através de um sacerdote Você está Com aquele objeto energizado Israel sabia falar sobre energia O urim e o tumim Que existiam no peito Dos sacerdotes Era uma placa Constituída de doze pedras E essas pedras eram energéticas E essas pedras Revelavam a vontade de Deus E a sorte dos homens O cara estava com a sorte Mais ou menos A pedra mostrava O cara estava em pecado A pedra mostrava Temos também a questão Da arca da aliança A arca da aliança Era justamente Algo super energético Inclusive Dava descargas elétricas Capaz de matar um homem Mesmo esse homem Tentando ajudar Tem pessoas Que dão choque em outra Você já deve ter ouvido Falar nisso Tem gente Que quando está perto do outro O cara pega nele E dá choque Como um peixe elétrico O que é isso? Isso é eletricidade Existem várias formas De eletricidade Existe essa eletricidade Que está mantendo Esse computador Para você me assistir Mas existe uma eletricidade Que está mantendo A sua mente Para me entender Energias e energia Meu caro amigo E essas energias Elas vivem em equilíbrio Aí o que acontece? Ódio, sentimento mal Mal Começa a desequilibrar Raiva, rancor Tá, aí de repente A energia Entra em parafuso E aí Quando essa energia Está em parafuso É uma porta cheia Para os demônios Se aproximarem Que são os anjos caídos Os espíritos trevosos Como alguns dizem Né? Os encostos E aí eles encostam Porque eles vão se alimentar Daquele mau sentimento Você não é obrigado A gostar de todo mundo Preste atenção Você não é obrigado A gostar de todo mundo Nem todo mundo É obrigado a gostar de você Eu tenho pessoas Que me amam de coração Pessoas aqui Que estão aqui no livro da benção Você pode até participar Do livro da benção Para que Deus abençoe A todos que estão aqui Em nome de Jesus Saiba como participar Do livro da benção Tem gente aqui que me ama Amém Glória a Deus Mas tem gente Por aí que pode Não gostar de mim Eu respeito Está livre Eu não estou Num concurso De simpatia Eu apenas estou Pregando a palavra Você também Não é obrigado Todo mundo A gostar de você E nem você É obrigado A gostar de todo mundo Mas Energeticamente É bom que você Trate todo mundo Igual a você Superior Para que as suas energias Sejam equilibradas Rapaz Aquele cara É um Sem vergonha Bem Ele tem direito De ser sem vergonha Tem né Precisa ser sem vergonha Feche as brechas Para ele não Prejudicar você E pronto Você não controla o mundo Ah meu Deus George Bush Barack Obama O dólar O euro O mercado Comorão Pelo A Grécia A Grécia não está Nem aí para você Se você morrer hoje Ele não vai nem saber Que você morreu Barack Obama Bush Quem queira dominar Os Estados Unidos Se você morrer hoje Ele não sabe nem que você existe Para que você se preocupar com isso Não O dólar A sua vitória Vem de Deus Nas suas energias Se você tiver uma energia boa Você atrai o bem Se você tiver uma energia má Você atrai o mal Jesus Cristo disse assim Se a luz que há em ti For trevas Grandes trevas serão Então há uma luz em você Há uma luz dentro de você Quem disse a Jesus Então se você não acredita Rasga a Bíblia Há uma luz Se essa luz for trevas Olha só o que Jesus Cristo falou Grande Grandes Trevas Serão Então há uma energia Há uma luz dentro de você E essa luz Ela tem que ser equilibrada Aí depois Jesus lança outra pista para nós Ele diz assim Os olhos são a candeia do corpo Ou seja Os olhos são a luz Que ilumina o corpo Se teus olhos forem maus Todo teu corpo será mau Se teus olhos forem bons Todo teu corpo será bom Então os olhos Não é somente esse olho aqui não Mas o que você contempla O que você vê Se você olha só para coisa ruim Você só se preocupa em coisa ruim Só pensa em coisa ruim E você ainda quer ter coisa boa Você atrai o que você pensa Se você pensa em algo bom Vem Esse algo bom vem até você Amém? Agora Se você pensa em algo ruim Em coisa ruim E quanto mais você pensa em coisa ruim Mais as coisas ruins se aproximam de você Controle o seu pensamento Controle a sua energia Use a sua fé Uma certa vez Jesus Cristo Foi passando pelo lugar Encontrou um pé de árvore E nesse pé de árvore Jesus olhou Viu que não tinha fruto Ele não amaldiçoou o pé de árvore Por causa disso não Ele primeiro olhou se não tinha fruto Para não amaldiçoar a árvore com frutos Porque não era a época de fruto Mas ele mesmo assim Certificou que não tinha nenhum fruto Olhou Viu Viu e disse Nunca mais nasce a fruta inteira A árvore Secou Na hora Então os discípulos ao verem isso Eita Rapaz Eu nunca vi isso A árvore secou na hora Isso é impossível Uma árvore dessa para secar É um mês no sol Mas a árvore secou Imediatamente Aí Jesus olhou para ele E disse Vocês ficaram admirados Por que eu fiz isso Vocês podem fazer coisas maiores Bem Quem falou isso foi Jesus Quem falou foi Jesus Jesus disse assim Se você tiver fé Do tamanho de um grão de mostarda Você vai dizer para esse monte Sai daqui e se joga ali E ele te obedecerá Primeiro Você analisando as palavras de Jesus Você não encontra Nenhuma parte de Jesus dizendo Clame ao Pai E o Pai vai fazer a árvore secar Clame ao monte Peça para o Pai transportar o monte E o Pai fará isso Não Ele disse Se você tiver fé Então a fé é um poder Que Deus já colocou no teu coração Ora o que acontece É que as pessoas são Amaldiçoadas As pessoas vão amaldiçoando Essa fé ela vai ficando presa Ela não acredita Que ela pode chegar lá Porque a mãe disse Que ela não ia chegar Porque o pai disse Que ela não ia chegar Porque o marido disse Que ela não ia chegar Porque a mulher disse Que ele não ia chegar Então ele não acredita mais Então a fé dele Está presa A esses sentimentos Que foram aclamados sobre eles Mas no momento Que você aprender Nós Aprendermos A utilizar A nossa fé Faremos grandes coisas Faremos grandes coisas A fé Tudo pode Ao que crer Quem crer Tudo pode Você tem que crer Temos que Exercitar A nossa fé Porque a fé Ela gera Uma energia Tremenda De atração De bênção Quando você Coloca na sua cabeça Não é uma ideia Olha bem que a fé Não é uma ideia Uma ideia fixa Eu tenho fé Eu tenho fé Eu tenho fé Não Mas é um poder Que emana De dentro de nós E executa Aquilo que nós pedimos Você pode exercitar A tua fé A tua salvação Vem da tua fé Quantas vezes Jesus Cristo disse Aos doentes Que ele curava Faça-se Segundo A tua Fé Você tem fé Que você pode vencer Você tem fé O suficiente Que pode mudar Você tem que mudar Muita coisa De dentro de você Chegou a hora De fazer uma arrumação Na casa De pegar aquela Dispensa velha E ir tirando tudo De velho Telha de aranha Tirando tudo Diga assim comigo Sai dentro de mim Tudo Do passado Telha de aranha Pode dizer Telha de aranha Sai Rato Barata Sai Pastor Eu estou dentro de mim Tem muita coisa Depois tira tudo 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 Chega a hora Do novo de Deus Na tua vida A fé Em Deus Que nos dá vitória Contra o mundo A fé É um poder imenso Que atrai O que você pensa Eu tenho fé Que eu vou ter Um carro novo E tem meu irmão Você vai conseguir E tem Eu me lembro Da minha juventude Eu queria uma casa Num conjunto E eu não tinha dinheiro Para essa casa E também Na época Eu estava desempregado E não tinha dinheiro Nem para ir de ônibus E do lugar Onde eu morava Para esse lugar Era 15 quilômetros E eu ia a pé Para esse conjunto E saia Olhando de casa em casa Onde eu via uma placa de venda Eu entrava Olhava Botava preço E tudo Sem nenhum Centavo No bolso Voltava desse conjunto Duas horas da tarde Morrendo de fome Parecia coisa de louco Eu fiz isso tantas vezes Eu disse Olha Eu vou ter uma casa Nesse conjunto aqui Aí eu chegava Para minha mãe E dizia Mãe Eu vou ali Naquele conjunto Na época O nome era Malvinas Bairro das Malvinas Eu vou ali Nas Malvinas E eu saia De um bairro Chamado Conceição E ia a pé Até o bairro Das Malvinas Chegava lá É enorme O bairro E eu ficava olhando Andava de rua em rua Sem nenhum centavo No bolso Parava para beber água Na casa do povo Tem alguém aí Dona Maria Para mim Bebia Era jovem Jovem E eu olhava assim E eu dizia Deus vai me dar uma casa aqui Deus vai me dar uma casa aqui Deus vai me dar uma casa aqui Eu quero uma casa aqui Sem nenhum centavo No bolso Mas eu acreditava Aí um dia Eu encontrei uma casa Com uma placa de venda Se venda Se eu entrei Quanto é essa casa A mulher Dois mil Na época era dois mil Dois mil Ó Eu dou mil e seiscentos A mulher Não Mil e seiscentos não Eu dou mil e oitocentos Não Mil e seiscentos E aí ficamos amarrados Ela mil e oitocentos e eu mil e seiscentos E eu não tinha nenhum centavo no bolso Eu digo Ó Eu vou fazer o seguinte Eu vou ver E se eu conseguir Eu volto aqui Não é que eu consegui Depois de procurar Eu tinha achado umas cinco casas E botar preço E quase fechar o negócio Eu cheguei no centro da cidade E disse Pronto Deus Eu tenho Eu tô com vontade de ter uma Mas eu não consegui Eu não tenho dinheiro nenhum Aí de repente Para um amigo meu Policial E esse amigo Olha aí O que é que tá fazendo aqui Eu digo Rapaz Eu tô orando um pouquinho Ah meu amigo Tudo bem Tudo Rapaz Eu tenho maior vontade De comprar uma casa Ali naquele conjunto Mas eu tô sem dinheiro Rapaz Aí ele Você não tem nenhum outro amigo policial não Eu sou policial Mas eu já tô endividado Você não tem nenhum outro amigo policial não Se você tiver um amigo policial Você tira um empréstimo no nome dele E compra a casa E eu fiquei pensando E não é que eu achei Pedir, buscar e bater Né Mateus capítulo 7, 7 A bíblia manda pedir Buscar e bater Então eu tava pedindo Eu tava buscando Agora chegou a hora de bater na porta E eu cheguei Pensa amigo meu policial Que eu tinha conhecido há 3 meses Disse Rapaz Eu tenho vontade de comprar uma casa Ali naquele conjunto E tal Eu tô sem dinheiro Aí o cara Quanto é a casa Disse é tanto Aí ele disse Eu tirei esse dinheiro pra você Agora eu só consigo tirar 80% desse dinheiro E eu digo Amém Aí ele foi Tirou o empréstimo Do preço de 80% da casa Eu voltei Cheguei lá Disse Eu dou 80% da mulher Não Eu só quero 100% Aí eu voltei E fiquei orando de novo Até que outro amigo Chegou pra mim Disse Você não tem crédito no comércio não Eu digo Eu nunca tirei A prestação não Fui no comércio do amigo meu Meu amigo meu Disse Eu dou crédito a você agora Resultado Voltei pra mulher da casa E disse Eu dou 80% do dinheiro E o resto Eu dou o que a senhora quiser Sol Geladeira Ela disse Eu quero Pronto Comprei a casa E hoje eu tenho duas casas nesse conjunto Duas Então Pra minha realidade Foi uma vitória extraordinária E eu fiz isso Sem pensar Eu sabia que a Bíblia mandava a gente buscar Bater e acreditar Você pode acreditar Que Deus tem o melhor pra você O melhor não é só pros outros Equilibre as suas energias Tem pessoas que não conseguem as coisas Porque a energia dela é negativa Ela pensa negativa Ela espera o mal Ela pensa o mal Ela fala errado O que é falar errado? Não é falar pro que? Pro mod? Pro cular? Não Falar errado É as pessoas que se autocondenam É difícil Isso não acontece comigo não Tem que acontecer Ah, isso acontece com os outros Comigo nunca acontece Você não pode dizer isso Você está condenando a sua vida Porque a bênção de Deus Acontece na vida dos outros E não acontece na sua Você é inferior aos outros Você é filha do diabo É filho do cão Não Você é filho de Deus É filho de Deus Então o que acontece de bom na vida dos outros Acontece na sua também Pode acontecer Mas não acredita Pois você não acredita Faça segundo a sua fé Mas se você acredita Disso que eu estou falando aqui Sem maquiagem Sem nada Eu quero dizer pra você Que se você acreditar Você consegue Eu quero dizer pra você Que está escrito aqui no livro da bênção Que fez voto conosco Que ajuda o nosso ministério E que espera uma bênção de Deus Vocês que estão aqui A minha mão Suas fotozinhas Aqui Nilzinha Temos aqui Luciene Seu Sérgio Deixa eu ver mais aqui Estela Mari Temos Ricardo Ricardo Do Japão Estela Mari Estela Mari Da Itália Luciene E Sérgio Da Itália também Ricardo Do Japão Nilzinha Dos Estados Unidos Leia Thompson Do Canadá Tem aqui vários Não dá pra falar todos Mas todos estão sonhando E acreditando Na bênção de Deus Eu quero que você acredite também Você acredita Está com a vida fixa Presa Faça um voto Aqui Lucie Da França Né Lucie Nizacarias Da França Está com a foto dela aqui Deixa eu ver mais Manda sua foto pra nós Né Júlio Catan Caetano Deixa eu ver mais aqui Cristiane E André Está aqui E outros Que pedem também sigilo Né Estão aqui E eles acreditam Na bênção de Deus Acreditem na bênção de Deus Façam um pacto Conosco Um pacto Um voto Você vai ver O vídeo aí E esse vídeo Vai ensinar a você Como é que você vai fazer Enfrentar Esse pacto Esse voto Eu acho E tenho Convicção Né Eu tenho convicção Aqui ó Nádia Nádia Wagner Né E seu marido Da Suíça Casal bonito Está aqui Bota seu nome Aqui no livro Da bênção E nós vamos orar Todos os dias Pra você Luciano Eu já falei Né Luciano e seu Sérgio Já falei Deixa eu ver mais aqui Tem muitas fotos aqui Muita gente Né Maria da Conceição É Doutora Mônica Amorim Miriam Amorim Tem aqui as fotos E as cartas Que nós guardamos Pessoas que querem Engravidar Estamos aqui Você vai engravidar Em nome do Senhor Jesus Tony Né Lá de São Paulo Temos aqui Várias e várias E várias pessoas Né Que estão Precisando de oração E Jesus vai Te organizar Nas orações Né Jesus vai te organizar A oração Serve pra você Equilibrar E eu vou orar Agora no próximo vídeo Sobre o livro da bênção Se você quiser participar Você vai assistir Esse vídeo aí Que tá passando Clica Nesse vídeo E você vai ver Como é que a gente Vai fazer um pacto Nós fazemos um pacto Entre nós Você e Deus E a igreja Temos aqui No Brasil Aqui no Nordeste Uma igreja Que Está em construção Nos ajude Mande uma oferta Pra nós Faça um pacto Deus Se o Senhor Está na minha vida Se o Senhor Está na minha vida Faz isso na minha vida E eu ajudo lá O pastor Joio E você vai ver O que Deus Vai fazer na sua vida Agora Meu amigo Você tem que organizar A sua vida Energética As suas energias E não é fácil não Mas é mais fácil Do que você Tentar controlar A vida dos outros Você tem que controlar A sua própria vida E eu quero que você Equilibre a sua vida Energia positiva Pense na cor azul Pense na luz Pense em seus olhos Pense em Deus Pense naquilo que você mais deseja Pense em coisa boa Amém? Toda tribulação Cairá por terra Aquela força Que Jesus usou Porque Jesus era 100% homem E 100% Deus Ele quando veio A este mundo Ele se despojou De toda a sua Capacidade espiritual E começou a se virar E começou a se virar Como um homem Então tudo aquilo Que Jesus fez Um homem pode fazer Também Se ele fizer Conforme a palavra De Deus Ele pode Ter força Fé O que é você ter fé? É ter certeza Hebreus capítulo 11 É você ter certeza Daquilo que você espera Daquilo que você não vê Você não vê a sua vitória Você não pode pegar nela agora Mas você tem certeza Que ela vai vir Você Dentro da sua cabeça Aqui Dentro dos seus destinos Aqui Você vai pensar Você vai gerar Dentro de você O que você quer Eu quero isso Senhor Eu quero ser mãe Você vai pensar Segurando o seu filho Você vai Eu quero Pastor Quebrar as maldições Que energia negativa Eu vou lhe ensinar Como quebrar A maldição De mãe De pai Tá certo? Deus Vai te abençoar Porque Jesus Cristo Disse Eu vim Para que tenhais vida E a tenham em abundância Então a abundância de Deus Aja na tua vida Procure equilibrar A sua vida Amém? Procure equilibrar As suas energias Vamos para a oração? Nesta oração A gente vai Equilibrar as energias Positivas Que tem dentro de você Paz e luz Deus te abençoe Paz e luz Paz e luz Paz e luz em sua vida A lei da atração existe A lei da atração É contra a fé O que é a lei Da atração? Podemos praticar A lei da atração? Paz e luz A lei da atração Amém? Paz e luz Muita paz e muita luz No teu caminho Em nome do Senhor Jesus Deus te abençoe Te ilumine Tudo de bom na tua vida Em nome de Jesus Maravilhoso bosque Estou aqui E vou falar hoje Sobre a lei da atração A lei da atração Ela é antiguíssima Ela existe Eu acho que é da idade da Bíblia Os antigos faraóis Praticavam a lei da atração Do poder da imaginação E nós cristãos Como teólogo O que eu digo? O que eu posso dizer? Podemos praticar Pastor A lei da atração? Existe a lei da atração? É claro que existe Podemos praticar? Sim Podemos A atração de coisas boas A lei da atração existe E na minha opinião A lei da atração Não é nada mais do que fé Fé Só Tem um detalhe A lei da atração Ela não utiliza Deus Nem a Maria Nem que nem Deus Pade A lei da atração Pode ser provocada E utilizada Por qualquer pessoa Mostrando que Qualquer pessoa tem fé Agora a nossa fé Ela também é a lei da atração Mas ela utiliza Jesus Deus Todo poderoso A fé em Deus Nas coisas santas E que também Junto com esse poder Que nós temos De atrair as coisas Nós ainda temos a ajudinha Lá de fora Porque as vezes a nossa atração Porque as vezes a nossa atração é como uma velinha Lembre-se Lembre-se que quando Moisés Se apresentou ao rei faraó Ele jogou Seu cajado no chão E o cajado Virou uma serpente Então o faraó disse Oh oh Que faraó Era aqui do sertão Aí foi lá para o Egito Deu sorte Virou faraó Aí O faraó foi Oh 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 Bichinho Vem cá Os meninos aí Os encantadores Sabidos Mágicos Entendedor O sabido Da cabeça Da cachola Aí chegou Olha aí Moisésinho Fez uma cobra E o que é que vocês dizem Então aqueles caras Usaram a magia Não era só mágico não Encantos E também usaram Que eram sábios O poder da atração Então O poder da mente deles Transformaram também Em cobra E o faraó disse Tá vendo Você não fez nada demais Moisés Tu fizesse uma cobra E eles Cada um fez uma cobra Aí Moisés É tá bom Coma a cobra deles Aí a cobra de Moisés Comeu tudinho Então é o seguinte Existe o poder da atração Existe Em cada pessoa Existe uma fé Mesmo que o cara diga Rapaz eu não sou católico Nem sou evangélico Eu não tô nem aí pra Pra Jesus Pra Deus Pra Maria Nem pra ninguém Mas aí Dentro do coração desse cara Ele tem uma atração Que ele bota um mercadinho E ele acredita Que o freguês vai vir Passar na frente De cinco mercadinhos E comprar um mercadinho dele Aí ele junta Isso aí A técnicas financeiras E imagina Fortemente Na sua cabeça Aqui na cachola E essa fé Produz Existem algumas coisas Autônomas Dentro da gente Existe um poder Autônomo O dom da fé Que é dado A todos os homens A Bíblia não diz Que o dom da fé É dado somente Aos crentes Tá interpretado Errado esse texto O dom da fé É dado a cada um A cada ser humano Que vem nessa terra Tem fé Pastor Mas fulano É um ateu É um ateu de mentira Ele pode até Não acreditar no Deus Jeová Mas ele sabe Que tem algo lá em cima Que ele não domina Mas ele tem fé também Ele sabe Que a mulher dele Tá grávida E aquele filho Vai ser uma benção Ele imagina Que vai ter um carro novo E tem Independente de Deus Porque tem coisas Que o ser humano Anjos fazem Independente de Deus Pastor Nós não somos bonequinhos Assim Daqueles que tem Os cordãozinhos E Deus lá em cima Só Tchau Que a gente Tchau Não Temos Capacidades Independentes De Deus Exemplo Lúcifer Da onde tu vem Satanás Eu venho De arrudear a terra Eu tava passeando Rapaz Eu não consegui Nem ir nas cataratas Eu sou doido Pra ir nas cataratas Mas não tive condição De ir nas cataratas Eu sou doido Doido Barrido Pra ir nas cataratas Mas não surgiu Dinheiro Nem a oportunidade De eu ir lá Nas cataratas E Lúcifer Andando na terra De graça E é assim É Foi Deus Que patrocinou A viagem de Lúcifer Lúcifer Tem aqui Um tour Pela terra Aí lá Tu vai dar uma olhadinha Em Jó Não Existia algo Em Lúcifer Que ele utilizou Independente de Deus Pra dar essa voltinha Na terra Nem tudo está ligado A Deus Né Mas Deus Ele existe em tudo O poder da atração É a mesma coisa Bichinho Da fé É a mesma coisa Só que não usa Deus Então Eu tenho fé Que Deus vai me dar Um carro novo Com câmbio automático Carro novo Com câmbio automático Tô pensando Ah meu Deus do céu Sai do meio Pibito Sai do meio Sai do meio Fica com a mãe É rapaz Ah meu Deus Bota um palito Na boca Eu tô imaginando Não tô usando o poder Da atração Da fé Funciona Pastor Funciona Agora você pode usar A fé em Deus Eu tô imaginando Que eu vou ter Meu carro automático E é Deus Que vai gerar Isso aí pra mim E vai me ajudar Olha Obrigado Jesus Eu tô Tendo fé Eu tô imaginando Eu dirigi no carro Mas foi Jesus Que me deu Então a diferença É aí Né É pecado Pastor Praticar A O poder da atração Não É até Aconselhável Mas coloque Jesus No meio Mas independente De você colocar Ou não O poder da atração Que você tem Atraia o que é bom E não O que é mal Pense nas coisas boas Tente puxar As coisas boas Seja amigo do bem Se alguém tá doente Imagine que ele vai Ficar curado Se alguém tá pobre Imagine que ele vai Ter o dinheiro da feira Se alguém Tá perdido Imagine que ele vai Se encontrar E você vai treinando A sua mente Para atrair O bem Nós somos um ímã E esse ímã Como aqueles ímãs Que nós inventamos Através de um campo Eletromagnético Passando uma onda Eletromagnética Se gera um campo De ímã Um campo de força Essa energia Está dentro de nós Então passando Essa fé Essa crença Essa imaginação Você vira um ímã gigante E atrai aquilo Que você tá imaginando O problema Como diz o Matuto O problema O problema O problema É que A mente da gente Ela não é 100% boa E é Nós temos Uma porcentagem De coisas mais Então Algumas pessoas Também desenvolveram A capacidade De imaginar Coisa ruim Então Ela ou ele Só imagina A desgraça Só fala Merda Só fala Coisa ruim Só fala Maldição E aí Ela se torna Um ímã E começa Ela mesma A trair O mal Sobre ela Ela não acredita Que vai ser feliz No amor Então não é Ela não acredita Que os filhos dela Vão ser bênçãos Então não vão ser Então Existe isso sim E esse poder Pode ser utilizado sim Independente de Deus Né Mas com Deus Saltaremos muralhas Nós temos capacidade Mas ela Devido ao pecado Que nos Limitou bastante Nos colocou nesse planeta Isolado de tudo Nós somos muito limitados Então Que tal pedir ajuda A Jesus Então você usa O poder da atração Usa o poder da fé Mas usa o nome De Jesus Declara O nome de Jesus Declara a vida Em Jesus Esse poder da atração Também pode atrair O mal Em nome de Jesus Ou seja Eu conheço Pessoas que vivem Dizendo que O Brasil vai se ferrar Vai ter terremoto Ele está tentando atrair Embora que Graças a Deus A atração dele É muito pouca Que se acabe E fica atraindo O mal Em nome de Jesus Porque a mente Dele Precisa do mal Então ele Imagina uma onda Vindo matando Milhares de velhinhas E crianças No Rio de Janeiro Ele imagina Aí ele está usando O poder da atração Ao contrário Para lascar os outros E os crentes bestas Aleluia Jesus Manda uma onda Para matar todo mundo E se a onda Vier matar tu Otário É mesmo né Mas não mata não Porque é só de Jesus É né E aquelas pessoas Todas que vão morrer Na beira da prata Toda é do diabo Então existe um Poder de atração Em cada um de nós Independente da religião Existem algumas pessoas Religiosas Que eu não consigo Ficar meia hora Perto delas A energia dela É tão ruim Que eu não consigo Já tem pessoas Que não tem religião Ou são católicos Ou vão a missa De ano em ano Que eu passo horas Conversando E pessoas que tem Problemas com maldições São perigosas Porque Podem sonhar Coisas ruins Com você E podem também dizer É aconteceu isso Comigo E com você Também vai acontecer Tá repreendido Saindo de Cristo Tem poder É Pessoas que tem Problemas com maldição Elas podem atrair Sobre elas mesmo Motivadas por maldição Seja um sonho Seja um desejo Mas também Conversando com você Elas podem jogar isso Para cima de você Né Ou seja Ela amaldiçoou o filho O filho virou marginal É na cocaína É na maconha É na arma Então quando a pessoa Vai orar pelo filho dela Ou filha Aí ela diz É Cuidado com os teus Hein Cuidado Cuidado O meu começou assim Isso é maldição Tá repreendido Pelo sangue de Jesus Identifique E se alguém Tem algum sonho ruim Com você Repreenda Não diga sim Nem diga não Nem talvez Tá repreendido Em nome de Jesus Pega umas moedinhas E dê desmola Aqui ó Aí 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 quando Bater na mão Do mendigo Aí você diz Para esse sonho Não se cumprir Passar por longe Gosto, gosto Longe de mim Todo desgosto Mistérios né Quem trabalha Com libertação Ele tem que andar Em ovos Porque geralmente A pessoa tá liberta Uma vez não tá liberta A 100% Tá só 70% E nesse moído Geralmente A pessoa que Tem problema com o espírito Ela pode se revoltar Contra você E tentar levar você Pra onde ela está É É aquela pessoa Que tá na lama Que sai todinha da lama Fica o pé E puxa você Pra dentro da lama Com ele Não Questão de esposa Questão de esposo Aí você Tá conversando Aí a mulher Diga É teu esposo É fiel mesmo E o meu Já meteu o chifre Mas será que O teu é fiel mesmo Eu nem sei Isso eu acho que Não é não Todo homem né Jogando uma outra Sobre você Não aceita esse mal Você sofreu esse dano Eu tô aqui Pra orar pra você E não pra levar O dano com você Né Porque se cada pessoa Que você for orar Ou ter amizade Jogar os males dela Sobre você Você tá lascado Né Tá ferrado Ah rapaz Eu sonhei É assim Não Foi sonho de louche Foi dor de barriga Foi algum espírito Que provocou esse sonho Que tá repreendido Pelo sangue de Jesus Coisas que podem provocar Atração ruins Ou seja Negativismo É uma energia Que faz o seu ímã interior Atrair coisas ruins É Mágoa Ódio É Algum sentimento mal Escondido Lá no fundão Do coração Pode fazer esse coração Que é um ímã gigante Atrair Em vez do bem Atrair O mal Aí onde tá O problema da atração Né Por isso que os faraós Que utilizavam O poder da atração Eram tão isolados Porque alguém Sendo seu amigo Ou sua amiga Pode Querer Trazer você Para a lama Onde ela está Ou seja Você tem uma amiga Que leva chifre Do marido O marido arruma Duas quengas Toda semana E o seu marido É direito Então você é amiga dela Então Ela vai estar Ah meu marido Ontem era uma loura E uma morena E hoje Uma morena E uma loura E depois de amanhã Uma morena E uma loura É uma gorda Uma maga Uma maga Uma gorda Uma alta Uma baixa E o teu Não O meu Graças a Deus Ele só tem Eu O teu marido Só tem Tudo Deixa de ser Oh meu Deus Como as pessoas Se iludem Aquele teu marido Com aquela cara De safado Vai ver Bichinha Isso é maldição A atração O poder da atração Do mal Que tá no coração Dessa mulher Tá tentando fazer Você ter O mesmo problema Que ela tá tendo Inconscientemente Ela tá tentando Atrair Não pra ela Mas Porque ela já traiu Mas Para Você Então Por isso Que o crente Ele tem que guardar Segredo de tudo Que faz E ser reservado De tudo que faz Reservado Passou o tempo Daquilo Que você faz Uma coisa É coisa boa Na minha vida É coisa boa Em vez da pessoas As pessoas acharem bem Bom Elas vão achar Ruim E vão utilizar O imã interior Que elas tem Que está contaminado Com a energia Errada Para tentar Para tentar atrair Para você O mal Né Arrumei uma namorada Tão boa A bicha É bonita Linda Carinhosa Aí o cara lá Derrotado Uma mulher bruta Invinorante Espera para te ver Todo começo É bom Aí o cara olha De todo começo Meio e fim É bom Amém Sai de perto Dessa pessoa Semelhantemente Um imã O imã Ele O imã Elétrico Ele é ativado Mediante Ondas Eletromagnéticas E essas ondas Eletromagnéticas Podem Fazer Ele atrair Ou Repugnar Atrair Ou repugnar Depende da Da fase elétrica Da mesma forma É o ser humano Ele pode Utilizar esse poder Da atração E afastar Coisas boas E atrair Coisas ruins Afastar Coisas boas E atrair Coisas ruins Divido Alguma energia De algum sentimento Mal Que ele ou ela Tenha no coração Então o poder Da atração Existe E você atrai Tudo o que você pensa Então pense Coisa boa Mas nós somos Impelidos A pensar Coisas ruins E quem tem problema Com maldições Está constantemente Pensando em coisa ruim E por isso Que atrai Constantemente Coisas ruins Sobre si Nem tudo Que você Vê Vem de fora As vezes o mal Que o homem sofre Vem de dentro Dele mesmo Né Então é O poder da atração Existe É um poder Natural Que todo ser humano Tem Pode ser Utilizado Para o bem Pode Pode ser Capitalizado Pode Pode ser usado Para o mal Pode Pode ser usado Pelo cristão Pode e deve E o que é o poder da atração Estão repetindo Que existia em nós De 5% De 5% De 3% Só para manter a vida Mas um dia Mas um dia Essa comunhão Que temos Que temos Que tínhamos Do passado Teremos Novamente E teremos Com essa comunhão Os benefícios Que temos Os anjos Também tem Então Até os anjos caídos Utilizam Você já viu Um anjo caído No ponto do ônibus Esperando ônibus Quem é aquilo ali? É o Exu Caveira Exu Caveira Está esperando o ônibus Para ir para o bairro das Malvinas Não O Catolé? Então vai com vale alimentação Não É outro sistema Eles utilizam Eles voam Eles utilizam Também o poder Da atração Que é algo Natural Ao ser vivo E em todos Deus colocou Um dom de fé O que a Bíblia Quer dizer? Que todo mundo Tem fé Mas o cara É safado É cachaceiro É raparigueiro Mas ele tem Uma fé dentro dele E ele pode utilizar Essa fé Para o bem Ou para o mal Por isso que tem Gente que diz Eu tenho fé em Deus Que fulano vai se ferrar E acontece Foi Deus que ferrou Fulano? Não Foi o poder Da fé natural Que ele Ou ela tem Já vi pastor Amaldiçoando gente E o cara morreu De uma semana De doença desconhecida E foi Deus Que matou o cara? Não Foi o pastor Que matou Foi pastor? Foi Ele tem uma fé natural E ele jogou Essa fé natural Em cima do Membro dele Com muito ódio Com muita raiva E pegou Pegou Vamos desenvolver Esse assunto Falando sobre fé natural Sobre o poder Da atração Sobre o poder Da fé E vamos Nos aprofundar Que esse poder Da atração Ele pode atrair Coisas E essas coisas Podem demorar Anos para chegar Mas pode também Ser rápido Pode mover O poder De telecinese É só nomes Telecinese Poder da atração É a mesma coisa Aquela mulher lá Da Rússia Ela botava um monte De palito de fósforo Dentro de uma caixa De vidro E ela mexia Os palitos de fósforo Para lá e para cá Para lá e para cá Não pastor Truque Não era truque A imprensa Estava toda Existe sim Poder de levitação E pode acontecer Até na infância Já tratei de casa Onde a guria Com quatro anos Saiu voando Para dentro de casa E os pais atrás Menina Vem cá E a guria No quarto É A mulher veio aqui Conversar E contou para mim Aí os pais Enxeram de macumba De pacto Com o santo Não precisava disso Isso era o natural Que se manifestou nela Como fosse um sintoma Natural Depois dos quatro anos Veio reaparecer Com cinco anos Onde ela Arrancou um pedaço De Antigamente tinha pitesqueiro Que é de guarda-comida De madeira Grossa Não era nem de aglomerado Era madeira grossa Então ela pegou Com a mão dela Ela arrancou A metade De uma De uma madeira daquela Que o guarda-comida Pendeu para cair E a mãe viu aquilo E se ajoelhou E ficou assustada Disse que era o satanás Que era o diabo Que era o cão E ela Arrancou tudo Aí hoje Ela é uma cidadã normal Mas ela tem problemas Porque os pais Fizeram muitos pactos Com muitos santos Com muitos demônios Com muitas entidades E ela Estagnou na vida Estagnou na vida Existem poderes naturais sim E vamos continuar nessa série Se inscreva no nosso canal Porque vamos continuar nesse assunto Não é interessante, né? Interessantíssimo Paz e luz Paz e luz Em sua vida Você pode atrair o bem Você pode atrair o mal Você vai atrair o bem E tudo de bom Vai acontecer na sua vida Amém E aí